Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindo a todas e a todos à live de apresentação do dossiê As Novas Tendências da Teoria Social, publicada recentemente na Revista Crítica de Ciências Sociais da Universidade de Coimbra, a quem, Bianca e eu, já agradecemos desde já, todo o trabalho conjunto que foi feito, né, a gente sabe, da Organização do Dossiê, para chegar até aqui. E queria também dizer que essa live, ela é fruto de uma parceria, né, do Labemos, que é o Laboratório de Estudos de Teoria e Mudança Social, ligado ao VV e ao FPE, e o LAPS, Laboratório do Pensamento Social, ligado à USP. E, antes de avançar, só queria... Pesquisa, pesquisa social. De pesquisa, perdão. Eu já estou vinculando de pesquisa social e queria só falar alguns elementos, né, da dinâmica, a gente vai seguir a ordem do próprio dossiê, né, que vocês podem... A gente vai colocar aqui o link para que vocês tenham acesso ao dossiê, então a gente vai seguir. Eu, Bianca, vamos fazer uma introdução rápida, só de uma ideia geral de como a gente concebeu. Depois os articulistas vão falar. E, antes da recensão do espaço virtual, o professor Carlos Eduardo Cel, da Universidade de Santa Catarina, vai debater o nosso trabalho, já queria fazer um agradecimento especial a ele, por ter aceito participar dessa condição, o Cel tem tido um trabalho importante na discussão de teoria social no Brasil, e eu tenho certeza que ele vai trazer contribuições e provocações à temática do dossiê, né, e das viradas apresentadas em particular. Eu só queria, muito rapidamente, sobre o dossiê, falar duas coisas, né, antes da Bianca, que é dizer que ele teve origem, né, para mim, em um curso que eu dei com o Frederico Vandenbergh, em 2016, sobre as viradas nas ciências humanas, e ali foi muito perceptível como essas viradas, elas apontavam, né, para tendências gerais da paisagem intelectual contemporânea, né. E eu lembro da conversa que eu e Bianca tivemos na SBS, no Congresso da SBS, em que a gente pensou que isso poderia ser uma estratégia interessante, né, compor um dossiê de viradas, que seria uma espécie já de mapeamento de algumas tendências gerais. De comentários, que eu não quero alongar, eu só queria falar que é muito importante ter uma concepção unitária das viradas. Eu acho que as próprias apresentações subsequentes das viradas, elas vão mostrar que as viradas podem ser vistas como autênticas, mudanças paradigmáticas nas ciências sociais, eu diria que a virada linguística, a virada simbólica, a virada cultural, tem essa dimensão um pouco mais de mudança de paradigma, mesmo nas ciências sociais, e tem umas viradas que a gente poderia, né, tratar como menos impacto, e dentro desse contínuo, como mera modo intelectual. Eu acho que a virada, ela pode ser mensurada pelas consequências que ela tem dentro do campo acadêmico, e eu acredito que a gente vai perpassar algumas das grandes viradas que tiveram impacto nas ciências humanas recentemente, e sobre as quais a gente vai discutir, mas eu vou, então, passar a palavra logo para a Bianca. Obrigada, Diogo. Boa noite, pessoal. Eu também acho que a gente precisa garantir o tempo, mais que tudo, para as nossas autoras que estão aqui, os colaboradores todos, o nosso comentador, que tão gentilmente, né, o Celso está aqui conosco, e a live foi pensada nesse sentido, né, com esse formato de provocar a leitura, ela não é um substituto da leitura, é uma revista que tem livre acesso, em português, então, que sirva, cada uma das apresentações aqui, sirva de um estímulo para que cada uma aqui vá buscar os artigos que interesse particularmente, né. se lida em conjunto, o dossiê vai dar esse, o que o Diogo acabou de falar, um panorama dessas viradas, claro que essa seleção foi arbitrária, né, Diogo, a gente poderia ter feito, certamente, um dossiê com outras viradas, mas isso, certamente, também teve a ver com as pessoas que a gente queria convidar, né, então, que são os especialistas, né, sobre aquilo que elas escreveram, sobre cada uma das viradas que elas escreveram. E uma coisa, de maneira geral, que eu acho que é interessante ressaltar, é que a gente não quis fazer aquele balanço do campo, né, que é muito comum. A gente não está falando aqui também de narrativas de superação, né, então, uma virada que vem, substitui qualitativamente a que a precedeu, né. Então, nisso, os artigos têm independência, mas eles ficam, de fato, mais interessantes se lidos em conjunto. E aí, essa dimensão, propriamente, né, das molduras, né, espaços temporais que vão interceptar a nossa imaginação, quando a gente está escrevendo sobre teoria social, acho que ela fica muito evidente no caso, justamente, do artigo que abre o dossiê, que é da professora Adélia, Miguel Eviche Ribeiro, que se intitula A Virada Pós-Colonial, Experiências, Trauma e Sensibilidades Transpronteiriças. E ela está muito atenta a esses constrangimentos geohistóricos da produção dessa virada, né, da virada pós-colonial. E, então, eu vou passar agora a palavra da professora Adélia, minha... Eu fui caloura da professora Adélia, da nossa amada UERJ, uma amiga bonita e uma alma intelectual que eu admiro muito. Então, boa noite, Adélia. Boa noite, Bianca. Obrigada pelo convite. Desde o convite ao dossiê, obrigada a você, obrigada, Diogo. Por estar com vocês nesse esforço da gente pensar o que há de fértil, de criativo para nós mexermos e continuarmos sendo sociólogos. Ou seja, a minha pretensão absolutamente, foi bom vocês anteciparem, absolutamente não é não é tematizar sobre escola, sequer sobre disciplina. O meu objetivo é dizer, gente, a virada pós-colonial está me ajudando a pensar e a ver o mundo. Quem sabe, junto com outras. E o mais interessante é o seguinte, a socióloga sou eu. Os pós-coloniais são interlocutores, porque nem todos, inclusive, vêm da nossa formação. Aliás, o pós-colonial entra na academia por volta dos anos 70. Outra coisa que eu quero acrescentar e que eu sei que está no artigo, porque o nosso papel é esse, é fazer o pessoal ter vontade de ler o dossiê. Vai ficar muita coisa assim, tipo, não vou dar muito spoiler, sabe como é que é? Então, gente, a ideia é o seguinte, ao mesmo tempo que eu estava me dedicando à virada pós-colonial, eu fiz um esforço, junto com o grupo do sociofilo, inclusive, o Sintembro de 2018, de pensar a virada afetiva também. E aí, como eu sou muito inquieta, eu pensei em algum momento que a virada afetiva me ajudava a entender melhor o pós-colonial. Ao mesmo tempo que eu pensei, ou seja, que é um ensaio, é uma provocação, eu mesma vou continuar me dedicando ao tema e espero que eu tenha outras pessoas que abracem também, porque sozinha não fazemos nada, a ciência é um projeto geracional. Então, a questão foi o seguinte, eu vi também na virada afetiva, coincidentemente ou não, porque não há esse propósito, mas uma legitimação da crítica pós-colonial, no sentido de conhecimento exatamente, como eu disse, legítimo sobre a realidade. Então, vejam, esse é o meu esforço. Nós vamos falar no artigo um pouquinho da virada pós-colonial e um pouquinho da virada afetiva. E não é nenhuma resenha, ou seja, e também não é nenhum histórico. Isso eu já fiz com muita felicidade no livro que o Carlos Eduardo Céu organizou junto com o Carlos Benedito Martins, ou seja, uma espécie panorama. O que eu fiz no meu artigo, eu trabalhei com duas trajetórias e produções teóricas, ou seja, de dois autores fundantes, e sequer falarei deles aqui. Aqui falarei do argumento do artigo. Esses teóricos estudiosos foram, no artigo, o Françonon e o Eduardo Saís, sem também nenhuma pretensão de colocá-los na mesma gaveta. Bem, mas qual é o argumento do artigo e por que que isso tem ligação com o que nós temos chamado ultimamente de virada afetiva? Porque o pós-colonial anuncia, entre outros, dois conceitos que tem sido, um deles, um conceito que tem sido muito polêmico em todos os aspectos, mas nas ciências sociais não menos, que é o conceito de lugar de fala, o tal do conhecimento situacional. E o outro que me, eu penso que há de ser melhor explorado, mas que me foi útil para redimensionar a crítica pós-colonial, que é a ideia de conhecimento testemunho. O conhecimento testemunho não é muito trabalhado nas ciências sociais, mas é algo muito trabalhado na literatura e muito trabalhado na história. Então, eu estou falando, por exemplo, dos colegas, o Márcio Seligman Silva e estou falando do Carlos Gensburg. E por que que eu me atrevi a pensar o conhecimento testemunho? Porque na perspectiva da virada afetiva, vejam só, sobre uma chave fenomenológica, vejam só, isso é do Merleau-Ponty. Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, ou eu o sei a partir de uma visão minha, ou de uma experiência do mundo, sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer nada. Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo vivido. E se queremos pensar a própria ciência com rigor, apreciar exatamente o seu sentido, o seu alcance, precisamos primeiramente despertar essa experiência do mundo, da qual ela é a expressão segunda. Vocês vejam que não é a virada linguística que eu estou falando, eu estou falando da virada afetiva como uma uma presunção de uma experiência na vida real. Agora, vejam só, lugar de fala que é algo caro para os estudos pós-coloniais, não tem, a meu ver, ou seja, pelo menos a minha apropriação, não tem nenhuma atração pelo essencialismo. Aqui nós estamos falando de experiências, de comunhão de sentidos, estamos falando de sensibilidades, estamos falando de sensibilidades como promotoras de produção de teorias. Vejam, a sensibilidade aqui não é algo a se tirar, como se fosse um erro, um problema, cai fora antes que o meu trabalho seja desqualificado. A sensibilidade, a experiência, a vivência, o encontro são matérias-primas que nós temos que elaborar, reelaborar para nós dizermos algo. aliás, além de Merleau-Ponty, eu trouxe também o Raymond Williams, com quem eu tenho trabalhado muito, que é a primeira geração dos estudos culturais britânicos, com a categoria estrutura de sentimentos, que me ajuda a pensar que essa experiência não é individual, é intersubjetiva. Ou seja, o conceito de geração ou o conceito de grupo me é muito mais claro quando eu penso a ideia de uma comunhão de sentidos, de uma estrutura de sentimentos que é concreta, que é objetiva e ao mesmo tempo intersubjetiva. Então, por que que eu entendo, ou seja, eu tento entender essa virada pós-colonial como realizada por pessoas, estudiosos, que nas suas diferenças, reitero, não tem nenhuma pretensão de se tornar uma disciplina, pretensão zero de se tornar uma escola, mas por que que eu entendo que eles estão em algum momento se encontrando? Porque o conhecimento deles se dá a partir de uma experiência de trauma. E esse trauma é a necessidade de dizer o indivisível, que é muito difícil, isso, estão se falando de Benjamin. Esses intelectuais, essas mulheres centram seus temas de fato no colonialismo, no racismo, no caso das feministas pós-coloniais, no sexismo. Mas, antes de ser elaboração ou concomitante, são experiências corpóreas. Quando Fanon fala de olha um homem negro, ele está falando da sua existência, o caráter, portanto, existencialista. E como é tudo aqui só para a vontade de ler, então, eu estou falando para vocês que nós temos na virada pós-colonial algo como um afeto triste. Esse afeto triste, entretanto, move, move teoricamente, outras narrativas que podem nos ajudar a pensar experiências libertadoras. Então, o mesmo tempo que parte da dor, promove elucidações da dor que nos ajudam a produzir conhecimento. Vejam, e aí eu encerro, há quem diga que o Raymond Williams seja um contextualista radical, tal a preocupação dele com as vivências, com a tal consciência prática, mais do que um estruturalismo oposseriano. Vejam só, ele bebe de Marx, sem dúvida. Há quem diga que os pós-coloniais, eles não inovam, porque eles trazem as categorias do norte apenas sobre os sentimentos, as preocupações, as vivências, as tragédias do sul. Não é verdade. E vejam que eu não estou falando de sul apenas no sentido de, vocês sabem, não apenas no sentido geográfico ou sequer geopolítico. Eu estou falando de marcadores sociais historicamente subalternizados. Encerrando mesmo, tem um caráter da virada pós-colonial que a mim me agrada. Como socióloga, repito, eu vejo nela benefícios para as minhas análises sociológicas. Então, o aspecto que eu situo é perceber as teorias pós-coloniais como teorias ontoformativas. Eu não sei se isso é muita arrogância do sociólogo ou da socióloga. Pode ser que seja. E aí nós temos um amplo campo de debate. Mas a ideia de que teorias produzem existências e produzem inexistências. Não porque essas pessoas, essas vidas, esses modos de vida não existam, independentemente de nós o pensarmos. Ainda bem que nós não somos deuses, que nós não criamos realidades. Entretanto, na medida em que a gente visibiliza, autoriza a ideia Foucaultiana de discurso é também poder. Tais modos de vida, tais existências, nós estamos trabalhando também no caráter de teorias ontoformativas. eu creio que eu já concluí e digo para vocês que no finalzinho eu debato mais especialmente como a virada pós-colonial pode nos familiarizar com ontologias que para todos efeitos seriam simplesmente definidas como pré-modernas ou exóticas e aí perderíamos como conhecedores a chance de nós dizermos sim, estou compreendendo na medida em que nós simplesmente simplificaríamos o mundo à luz de parâmetros nas quais nós estudiosos fomos formados. É um exercício difícil porque não inclui apenas o intelecto inclui o afeto e eu encerro. Obrigado, vamos passar então a palavra para o Bruno Reinhardt que vai falar sobre a virada secular enfim os estudos secularismos. Olá, agradecer ao Diogo e à Bianca pelo convite e a todos os colegas do Labemos ao professor Carlos Céu pela disponibilidade para comentar também. o meu capítulo eu estou com a revista aqui o título dele é os estudos críticos da religião e do secularismo virado ao paradigma já está um pouco no título acho que talvez eu destacaria duas coisas e uma certa tentativa de não usar a ideia de pós-secular que talvez seja algo que a gente pode eventualmente debater e o que eu estou chamando de estudos críticos seria basicamente da religião e do secularismo primeiramente religião e secularismo vindo juntos como é que num certo momento nas ciências sociais mas também na filosofia e na história essa noção de que secularidade e religião são mais vamos dizer próximos do que são meio irmãos siameses mais do que opositores e como é que isso é de certa forma essa sensação e o debate crítico em torno dessas categorias crítico reflexivo acontece como reação ao chamado ressurgimento da religião obviamente quando a gente fala de ressurgimento da religião a gente pensa sei lá 11 de setembro esse tipo de coisa já que a gente está falando da literatura global que o artigo visa revisar nesse sentido acho que diferente da Abelha eu acho que o meu objetivo foi um pouco mais sim fazer um panorama que é o que ela não tentou principalmente porque eu tive uma certa formação nos Estados Unidos onde esse debate é avançado no Brasil também tem acontecido estaria a Paula Conteira a Ana São Gilbelli e uma série de outros autores mas que realmente eu precisava de um texto para dar em sala de aula e para que fornecesse uma espécie de panorama para os debates mas voltando ao tema do ressurgimento da religião obviamente quando que esse ressurgimento acontece é uma questão um pouquinho aberta você pode falar do 11 de setembro do voltar alguns anos fala da revolução iraniana da moral majority nos Estados Unidos ou a formação dos partidos cristãos na Europa no pós segunda guerra ou seja de certa forma a religião nunca foi para lugar nenhum mas eventualmente nunca saiu da esfera pública mas de certa forma existe essa sensação de estranhamento de deslocamento que a gente no Brasil tem sentido de forma bastante evidente nos últimos anos então o que eu acho saudável nessa literatura é uma tentativa de certa forma de rever um pouco a teoria que majoritariamente principalmente vamos dizer terminologia gramática através da qual a ciência social tem lidado com a questão da religião que é basicamente uma gramática que nasce no século XIX a teoria da secularização noções de desencantamento e o próprio conceito de religião religiões mundiais rituais símbolos ou seja todos esses conceitos eles têm uma certa historicidade embutida e talvez a gente pode imaginar que o problema esteja mais necessariamente nesses conceitos do que necessariamente no mundo ou seja às vezes o que a gente chama de ressurgimento da religião é mais um indicativo da limitação da teoria social sobre a religião do que de fato uma novidade acontecendo no campo religioso propriamente dita o que eu tento fazer nesse artigo eu também diferencio um pouco mas o foco é o trabalho do antropólogo está lá o Assad que é mais ou menos o meu próprio trabalho no campo da religião tem sido um desenvolvimento dessa espécie de matriz não sei se chamaria de paradigma ou não isso é um pouco parte do debate e eu trabalho um pouco diferenciando o Assad que não é o único que faz esse tipo de intervenção que eu estou chamando de crítica reflexiva sobre a teoria social e eu faço comparações por exemplo com José Casanova Charles Taylor diferenciando o Assad para não resumir o argumento como a Adela sugeriu o que eu tento destacar de uma forma geral seriam talvez três dimensões no trabalho do Assad o primeiro seria uma dimensão que chamaria de genealógica ou seja uma certa preocupação histórico política de como que a religião emerge enquanto categoria e quais são vamos dizer as condições de possibilidade do ponto de vista políticos da emergência dessa categoria moderna porque que por exemplo no mundo medieval o conceito de religião era sobretudo um adjetivo um advérbio ele definia qualidades de pessoas um sujeito religioso por exemplo um monge ela não existia enquanto um substantivo e assim como a noção de secularidade como é que a noção do secular passa de um certo âmbito interno à tradição cristã aquilo que não é o não monástico de certa forma assim como a gente usa a palavra laico hoje você tem um padre e um líder laico ele está fora do campo esse uso permanece no campo religioso mas é interessante pensar também nessa genealogia da secularidade como que o secular enquanto um campo específico uma espécie de desdobramento interno do espaço e do tempo cristão de certa forma se transforma numa categoria englobante em que a religião é uma categoria interna ao secular obviamente são histórias longas e complexas eu faço um pouco o resumo desse debate mas eu defino isso como essa dimensão genealógica na importância que o Assad dá a um estudo cuidadoso do processo político de formação da categoria de religião um argumento genérico que ele faz por exemplo no livro Geniales of Religion que é por exemplo na crítica dele ao Girtz é que em geral o conceito de religião enquanto crença ou sistema de símbolos que os antropólogos utilizam seria uma versão uma versão vamos dizer um pouco criptoprotestante da religião que é abstraída enquanto uma categoria universal e antropológica principalmente um foco mentalista na crença ou em estados interiores e etc e quando a gente recupera a história da produção da categoria de religião a gente vai encontrar disputas regulatórias por exemplo a guerra de religiões e no artigo recupero de forma obviamente sumar e é uma série de pontos específicos reforma a guerra guerra de religiões o debate por exemplo de John Locke sobre a ideia de liberdade de consciência o surgimento da ideia de religião natural a oposição entre religião revelada e natural a possibilidade vamos dizer de um estudo científico ou filosófico da religião enquanto objeto externo o nascimento da ideia de religiões ou seja uma vez reduzida a religião a uma espécie de conjunto de crenças nesse nível mental como que é possibilitado essa tipificação e a expansão em categorias como religiões o animismo religiões de possessão ou seja todo de certa forma eu como antropóloga aquela base da antropologia clássica que a gente classificatória de grupos religiosos e tenta demonstrar um pouco que isso tem a ver diretamente com o processo de formação do Estado-nação secular na Europa então de certa forma a categoria religião é um fruto é uma invenção uma construção do processo da sociedade secular e essa inclusive a possibilidade de produzir essa categoria enquanto talvez um equivalente geral que consiga de certa forma transformar uma série de múltiplas formas de vida em algo intercambiável intercambiável enquanto regimes de crenças e obviamente isso é articulado com o processo também articulando com a Adélio o processo de expansão colonial e formação do imperialismo em contexto africano que eu trabalho é bastante evidente isso como que os colonizadores europeus encontravam povos sem religião e a partir do momento em que se estabelece o processo de colonização básica ele começa a aparecer uma série de tratados sobre as religiões primitivas africanas uma série de descrições que aparecem como parte do aparato colonial de governo inclusive as distinções entre o que se chamava de costume bárbaros a serem evitados e o que era a essência religiosa desses povos geralmente conjuntos de símbolos valores algo muito parecido com uma cultura nesse sentido então o processo concreto e político de abstração vamos dizer de formas de vida em sistemas de símbolos que seria uma parte fundamental do processo de secularização então eu falo um pouco também da dimensão do século XIX do romantismo o nascimento da ideia de experiência religiosa o William James e caras que o Diogo adora eu tento dar uma situada histórica neles dentro um pouco de uma história burguesa que não necessariamente nega o valor desses autores assim como uma categoria de espiritualidade eu tento explorar um pouco assim vamos dizer quando esse mínimo denominador comum que tem a ver com essa formação do humanismo secular é encontrado não no nível das crenças dos sistemas de crenças abstrais mas no nível de uma certa experiência que é de certa forma uma não uma abstração mas uma interiorização da religião enquanto uma forma de experiência vamos dizer pré-simbólica que é simbolizada de maneira distinta em lugares variados então se essa genealogia essa dimensão genealógica do Assad trabalha com a ideia do secular e do religioso como gêmeos cianeses no sentido de que a categoria de religião é um reflexo é um produto da ordem secular mais do que o seu oposto existe uma dimensão no trabalho do Assad também que eu chamaria de pragmática ou seja que destaca vamos dizer e talvez isso se aplique a qualquer tipo de crítica genealógica também o que eu faço é tentar diferenciar uma crítica nominalista da categoria de religião o objetivo último seria demonstrar a sua ausência de evidência empírica enquanto fenômeno universal de uma crítica de ordem pragmática ou seja a ideia é sair de uma posição entre essencialismo e nominalismo e cair num certo conceito pragmático de religião no sentido de que a palavra religião faz parte da secularidade e do estado secular então ela produz efeitos o secularismo enquanto um regime político como uma forma de statecraft uma forma de administração da diferença e de controle das fronteiras sociais ela está necessariamente implicada em processos de definição e redefinição da religião que acaba operando como um conceito polêmico essa noção pragmática tem diferenças importantes por exemplo com relação a noção de campo religioso em Bourdieu a gente poderia debater aqui acho que vai um pouco além não é a ideia que existe um campo de disputas interno que você pode definir como religioso mas pode dizer que esse campo como Bourdieu chama e ontologiza uma tradição muito weberiana de trabalhar com essa ideia de esferas funcionalmente diferenciadas essas esferas estão em constante disputa não simplesmente interna a partir de certos critérios especificamente religiosos ou sociais mas gerais mas as próprias fronteiras entre o secular e o religioso elas são inerentemente contingentes eu faço uma série de argumentos dois exemplos falo em alguns casos em campo da controvérsia eu falo também um pouco de como que o secularismo mais do que como um processo secularismo aqui definido como a doutrina política do secular como ela não existiria um certo tipo genérico neutro e variações mas que ele seria fruto por particular no processo no princípio de soberania e na formação de estados na ação eles têm o secularismo existe uma variedade ampla de secularismos que eu chamo de realmente existentes ou seja enquanto na teoria clássica da secularização a gente tendia a trabalhar com um processo universal e um modelo só hoje existe uma tendência muito maior abordar a questão da secularização do secularismo a partir de certos estilos eu falo do caso obviamente de França e Estados Unidos mas também tento colocar novos casos que tem aparecido Egito Brasil Índia ou seja quanto mais importante estados pós-coloniais considerando que a categoria de religião é um termo fundamental para si no processo de formação de ideias de nação e aí a gente vê um pouco essa noção de nas controvérsias aparece muito a singularidade do secularismo no sentido por exemplo como que a noção de secularização a noção de secularidade nesse sentido acaba sendo atrelada a uma certa sensibilidade majoritária e a gente vê em casos de decisões por exemplo em cortes sobre o uso do véu ou uso de crucifixos muito explicita bastante esses casos como que o princípio como o princípio da secularidade está muito assentado numa certa noção de ordem pública e que por sua vez é muito assentada na ideia de maioria e minoria então nesse sentido seria em última instância você vê decisões da mesma corte por exemplo da corte da União Europeia indo em caminhos completamente distintos evocando o mesmo princípio jurídico da ordem pública no caso por exemplo de imagens ofensivas do profeta ou de Jesus eles podem tomar usando a mesma legalização mesmo conjunto de leis tomar decisões totalmente distintas utilizando a mesma o princípio de legalidade assim o que no meu argumento demonstra essa contingência intrínseca do princípio de secularização já deu Diogo 100% ou tudo tá e aí a parte final só uma frase que talvez é o que gere o debate que é o mais amplo eu faço eu uso um pouco eu faço as debates sobre virada e paradigma ou seja considerando que a teoria da secularização seria talvez o elemento mais citando Casanova mais paradigmático talvez a única teoria que pode ser considerada paradigmática em toda teoria social obviamente o processo de desconstrução dela demonstra como ela tende a ter efeitos bastante amplos e aí eu utilizo isso e mostro por exemplo como dentro dos estudos críticos da religião e do secularismo existe uma série de viradas embutidas virada pós-colonial virada material ética virada ontológica inclusive a crítica ao conceito de crença e eu tento fazer um pouco esse debate sobre o conceito de virada ou paradigma volta um pouco ao cun e etc não é só coisa que a gente pode levar aí para o final da conversa obrigado Obrigada Bruno muito legal Obrigada Bruno então agora é a apresentação da Maurícia e da Bianca né vou fazer o seguinte vou botar vocês dois e vou tirar então para vocês a gente vai projetar também né deixa eu ver se consigo da apresentação agora foi legal então mais uma vez pessoal boa noite é eu acho que é inevitável a gente começar e é um prazer na verdade né começar agradecendo a muita gente que ajudou a construir esse texto que é resultado talvez assim a gente pode dizer o primeiro resultado do nosso grupo de pesquisa que foi recentemente formalizado junto ao CNPq que é o mobilidades teorias temas e métodos e e aí bom esse é o texto a gente pega um pedacinho de várias discussões que a gente está tendo no grupo é é sim na verdade né um texto que teve a intenção de ser um certo né um certo panorama vocês me ouvem bem acho que ok é mas a gente construiu em cima procurou né recortar esse campo muito vasto de um na verdade de uma dessa que talvez seja a virada menos conhecida de todas essas que compõem o dossiê que é a virada das mobilidades a partir de um recorte bem bem preciso que é esse é da obra do John Murray né então acho que vale a pena a gente passar Maurício para a segunda telinha né aqui está a estrutura do texto mais uma vez a gente não vai ter intenção aqui de recuperar o texto todo o texto está lá é de livre acesso mas aqui está só para vocês poderem acompanhar a estrutura propriamente do artigo a gente é vai falar aqui um pouquinho de cada pedaço tá então é muito mais complexo e enredado do que a gente poderia recuperar aqui né mas eu acho que tem uma uma pergunta né que vai atravessar todo esse debate que algumas perguntas né que vale a pena a gente recuperar e aí eu acho que a primeira delas é essa né qual seria o estatuto teórico e o potencial heurístico das mobilidades como um articulador analítico na teoria social né então é então decorrente dessa primeira pergunta vem essa né de como é que a gente faz para evitar então na negação das categorias estáticas das metodologias sedentárias né tudo isso que a gente encontra sobre esse repertório cognitivo e político né do nacionalismo metodológico como é que a gente para evitar isso a gente não cai nesse fetichismo do movimento né que a gente vê com certa recorrência em algumas algumas proposições teóricas né de maneira geral essas foram as indagações né que animaram essa virada das mobilidades que a gente está entendendo claro que ela não começa né no século 21 mas ela se institucionaliza pelo menos nessa vertente anglo-saxã que a gente está recortando aqui tá que vai depender então as mobilidades como uma grade analítica como um marco teórico metodológico e não simplesmente uma metáfora para um objeto específico né então a mobilidade aí como mais do que um giro semântico né um giro ontológico um giro epistêmico tá então é e aí é isso né ainda que não diga respeito nem a um objeto específico nem a uma disciplina em particular a gente tomou essa virada na sociologia é pelas né pelos escritos pela obra do John Nery e eu acho que vale a pena passar também Maurício ele faleceu agora né em 2016 tem um número da Theory Culture and Society dedicado né várias pessoas escrevendo sobre o John Nery ele é autor de uma obra vastíssima não vale a pena aqui né a gente não temos tempo né pra gente passar por tudo isso é é muito diversa né tematicamente também em termos de de approaches né mais mais metodológicos também mas eu acho que tem uma alguma coisa que a gente pode ressaltar aqui nesse pra poder fazer sentido tudo mais que a gente vai falar que é a importância né da virada epistêmica que esse paradigma né do New Mobility Paradigm como eles vão como o John Nery e o grupo vai formular é que essa pretensão né essa essa proposta de compreender as interfaces entre a mobilidade relativa às distâncias socioeconômicas que é o tema clássico né da sociologia então esse movimento pra cima e pra baixo nas hierarquias né de dinheiro de classe de status e a mobilidade então relativa à distâncias socioespaciais né então agora no eixo horizontal dos espaços né e esses espaços que ele vai chamar de espaços relacionais tá tem toda uma conversa né com a virada também a virada espacial que a outra eu acho que ficou muito claro nas falas dos colegas que me antecederam né Adélia e Bruno do quanto essas viradas que a gente tá tematizando aqui elas também trazem em si diálogos com outras viradas e são tributárias de outras viradas né o caso da virada das mobilidades é uma não haveria como pensá-la sem a virada espacial que antecede né é e aí bom né passa Maurício por favor é desde né da morte dos anos 2000 né por assim assim é um marco a gente pode utilizar esse marco ainda que arbitrage né até a morte do John Array em 2016 né ele investiu pesadamente na promoção das bases institucionais né do 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 disso que a gente tá chamando aqui de giro móvel né é uma parceira constante a Meme Scheller né socióloga que a gente colocou aqui pra vocês né o livro dela eu acho que já nem é o último ela publica muito eu acho que agora já é o penúltimo livro é o Mobility Justice né mas enfim eles fundaram né o juntos o o o centro Center for Mobility Research da Universidade de Lancaster é tem uma série além do periódico que tá aqui né do Mobility tem uma série de outros autores outros livros coletâneas e há né também mais recentemente um esforço nosso um esforço de vários pesquisadores da América Latina que estão tentando ou escrevendo em inglês sobre situações né e realidades empíricas nossas ou escrevendo em português e aí eu gostaria de destacar né o esforço conjunto e agradecer a professora Vera Telles e ao professor Tiago Alves que me acompanharam no dossiê mobilidade que tá na tempo social e muitos desses colegas também de outros países da América Latina que colaboraram nesse número aqui são pequenas né referências o Brazilian Mobility de Maria Alice e Camila que são nossas colegas também lá do MTTM é bom eu eu acho que eu passo agora pra você Maurício vamos Olá me chamo Maurício né como o Bianca falou e gostaria de agradecer primeiro os organizadores né o Diogo a Bianca e o debatador o Carlos Cell e bom já dando sequência na primeira parte do artigo que a gente chamou de metáforas para um capitalismo desorganizado a gente explora algumas saídas conceituais para o problema mais geral da globalização acho que ainda dá pra chamar assim ou seja o problema da reconfiguração do espaço e do tempo da aceleração dos processos sociais dos novos níveis de integração e como isso tudo implica repensar categorias como cultura sociedade estado nação etc desde os anos 80 a teoria social passou a forjar metáforas para dar conta da complexidade desses arranjos globais inicialmente muito focada nos arranjos produtivos e nas finanças mas logo em seguida também os arranjos do consumo das diversas mediações da circulação de signos imagens e símbolos então aqui nesse slide estão algumas das metáforas a maioria dessas metáforas são espaciais e de movimento sobre o deslocamento no espaço geográfico e como fluxo rede malha rota conexão paisagem entre outras algumas delas viraram conceitos propriamente ditos chaves interpretativas nas pesquisas empíricas é o caso do conceito de mobilidade do John Uri mobilidade não é só uma metáfora mas é um operador analítico e metodológico é uma nova proposta de investigação que traz à tona com toda força a questão do entrelaçamento entre os tipos de movimento vale frisar que o John Uri ele está preocupado em evitar tanto o nacionalismo metodológico que marcou as ciências sociais desde o início como o fetichismo do movimento ou a celebração da fluidez do mundo contemporâneo do dombadismo e por aí vai a tabela 1 do nosso artigo ela mostra uma tipologia construída pelo Uri dos 5 tipos de mobilidades interdependentes primeiro tem-se a mobilidade corporal de pessoas sujeitos humanos depois o movimento de objetos materiais das coisas em seguida as mobilidades que são hoje entendidas como telemediadas três tipos mobilidade imaginativa voltada para os processos de construção do desejo pelas imagens pelas sensações pelas diferentes mídias a virtual que diz respeito a diluição das distâncias geográficas por exemplo via internet mas não só e a mobilidade comunicativa com foco na troca de mensagens e de interação entre pessoas via dispositivos obviamente a pesquisa empírica sempre vai acabar privilegiando uma ou outra dessas formas mas a gente não pode perder de perspectiva seguindo o Uri que elas estão entrelaçadas e não só isso que a gente precisa qualificar esse entrelaçamento para entender os sistemas complexos contemporâneos por exemplo isso fica muito evidente no estudo do turismo no já clássico livro do Uri publicado em 1990 o olhar do turista em resumo ele coloca que a circulação de imagens antecipa a experiência da viagem ou seja que o olhar daquele que chega no local de destino já foi disciplinado em uma certa direção então para que os lugares sejam destinos turísticos por onde passam cortos objetos suvenires e capitais esses lugares precisam eles mesmos estar em movimento enquanto imagens e signos ou seja por esse suporte das mobilidades imaginativas e virtuais esse exemplo ele revela um pouco dessa característica sistêmica dos turistas que o Uri busca realçar como a gente colocou no artigo são sempre agentes e objetos associados a infraestruturas materiais a serviços e a imaginários até porque para ter movimento é preciso que algo permaneça fixo e que possibilite esse movimento então a mobilidade ela é sempre relacional e também sociotécnica por ser composta de elementos heterogêneos humanos e não humanos bom agora eu vou pular aqui para a tabela 2 por questões de tempo a gente a gente sintetiza o modelo analítico desse paradigma epistemológico nessa tabela 2 e por questões de tempo eu vou destacar aqui apenas a noção de capital de rede o capital de rede esse conceito foi elaborado pelo worry para tratar a mobilidade ou o movimento no plano horizontal como a Bianca falou e aí o plano horizontal tanto físico quanto virtual enquanto um fator de estratificação social mobilidade enquanto esse fator ele enxerga que no período recente a mobilidade se tornou ela mesma uma espécie de capital e aqui o worry dialoga com a noção de capital social também ao realçar os laços de convivência social as interações que hoje operam em grande medida à distância se as relações sociais não se dão exclusivamente face a face elas são cultivadas a partir de diferentes escalas e são mediadas pelos artefatos tecnológicos a pergunta que ele coloca é o que é preciso para manter essas interações que tipo de competência necessária bom fundamentalmente é a competência de coordenar os múltiplos fluxos daquela tipologia inicial ser capaz de viajar de criar encontros de manter a comunicação à distância de obter informações de acessar certas infraestruturas de fazer deslocar certos objetos de fazer circular imaginários e assim por diante capital de rede então aponta para todo um conjunto de aspectos físicos organizacionais e temporais que são sim mediados pelo dinheiro mas cujo foco está nessa capacidade de coordenação e aí só para resumir em suas palavras ele define o capital de rede da seguinte forma capacidade de gerar e sustentar relações sociais com pessoas não necessariamente próximas e que produzem benefícios emocionais financeiros e práticos embora isso envolva frequentemente vários objetos e tecnologias ou meios de construir redes bom é isso agora eu passo a palavra de outra para a Bianca para não encerrar obrigada Maurício então bom a gente poderia falar a noite inteira sobre capital de rede mas eu acho que a gente queria compartilhar com vocês um pouco também da cozinha do artigo e quando a gente estava escrevendo veio a pandemia a gente foi pego bem no meio da escrita e da reflexão e talvez essa imagem vocês tenham visto a gente não fala dela diretamente no texto mas ela nos inspirou a escrever a conclusão e a pensar de maneira mais geral sobre essas questões e aí atrelada a essa ideia do capital de rede uma outra noção que nos é bastante cara que é a noção de regime de mobilidade então contra essa ideia mesmo da globalização como esse fluxo ininterrupto de finanças de ideias de capitais a gente pensar também que o regime de mobilidade trabalha com essa ideia das fricções constitutivas que esse é um fluxo oscilante e inconstante com a ideia em inglês de fluxo e que na verdade a gente tem vias expressas para poucos e cancelas para muitos é disso que se trata essa fotografia do Marcelo Ian Carpenter um rapaz do um bacharel em história que é morador da favela de Rio das Pedras viralizou intensamente durante logo no início do do retorno das atividades de trabalho para alguns no Rio de Janeiro e acho que é uma foto muito poderosa muito potente para a gente pensar sobre essas questões e aí a gente escreveu um pouco da conclusão em torno dessa ideia da gramática das distâncias dos distanciamentos o que a gente quis resgatar e destacar na verdade se tem essa ideia quanto tempo eu tenho Diego Joe Oi tudo bem tem alguns minutos a gente tem essa a cidade moderna como um construto mental como uma realidade empírica foi concebida e planejada justamente para viabilizar e controlar a mobilidade de pessoas de capitais de mercadorias etc e aí bom o coronavírus suspendeu isso e onde antes a gente tinha uma convergência de movimento e convívio a gente passou a ter isolamento e distância mas isso só tornou evidente alguma coisa que é própria desse regime de mobilidade que a gente quer destacar aqui e aí muito rapidamente falar aqui da cosmologia dos valores do capitalismo globalizado a distância ela é em geral mensurada qualificada em pelo menos dois sentidos por vezes é aquilo que compromete o tempo de rotatividade entre produção e troca e aí bom isso é alguma coisa que precisa ser mensurada coordenada trabalhada para que não comprometa aquilo a qualidade daquilo que se quer transportar entre distâncias nesse sentido ela é uma fricção que desacelera o movimento e a gente a categoria de velocidade é muito importante aqui para o John Murray como um marcador da modernidade então assim não é que é constitutivo da condição humana de uma ontologia humana ser seres em movimento mas o que a modernidade nos traz é esse impositivo da velocidade e esse é inclusive um mensurador de diferença social brutal a distância também pode ser e esse é um tema importantíssimo quando a gente está pensando sobretudo as políticas de migração transnacionais ela pode ser também uma maneira de organizar hierarquicamente os fluxos então quando assim definida ela é sinônimo de separação ela é uma coisa essa prática ela é muito evidente na forma como os corpos os sujeitos são separados e distanciados numa na fronteira nos checkpoints nos aeroportos as diferenças que se fazem entre turistas e terroristas patriados indocumentados e etc isso tudo sempre garantido por dispositivos sociotécnicos de vigilância que são cada vez mais sofisticados e mais arbitrais mais letais então bom talvez o que o que covid-19 tem ajudado a gente a pensar e aí com as lentes das mobilidades é nessa nessa possibilidade de justamente resgatar a distância do enquadramento desse enquadramento tecnicista e militarizado que vem sendo imposto porque uma das percepções equivocadas também que muita gente ao tratar de mobilidade tem a impressão e por isso que a gente quis falar de fixos e fluxos e fricções é de que mobilidade falaria sempre de movimento ininterrupto quando na verdade está se falando justamente dessas condições como o Maurício ressaltou de que movimentos são sempre dependentes de estruturas que são infraestruturas fixas mas também de outros sujeitos que viabilizam o movimento de poucos ou no caso que a gente viu no caso com a COVID a inversão um pouco disso muitos de nós puderam ficar still puderam ficar parados enquanto esses outros tiveram que se deslocar dessa maneira se pondo em risco sob condições de transporte e de deslocamento absolutamente adversas no caso brasileiro vale lembrar isso é importante que agora um ano depois do primeiro caso a gente não pode jamais esquecer que foram as elites cinéticas os membros do alto escalão de governo e os turistas retornando de viagens internacionais os responsáveis pela introdução do vírus entre nós os mais vulneráveis são as pessoas com menos capital de rede moradores de favelas e periferias para quem a distância segura garantida pelo autoconfinamento já não é uma opção e nunca foi então essa ideia que se trabalha muito no paradigma das mobilidades sobretudo nessa formulação do John Murray de que a gente se torna tão dependente das mobilidades que caso elas falhem as nossas vidas podem ser mergulhadas no caos se tornou alguma coisa indisputável a gente vive isso cotidianamente e essas relações telemediadas essas relações à distância isso tudo que as tecnologias de comunicação possibilitam elas jamais vão ser substitutivas dos encontros presenciais e isso também é alguma coisa que muitas vezes se perde nesses encaminhamentos muito estranhos que vão sendo feitos sobre como que a gente deve conduzir o novo normal a condição a condição humana é a condição do encontro e que esses encontros então é que a gente precisa pensar em torná-los menos arbitrários mais seguros para todos nós então um pouco esse o tom que a gente fecha o artigo depois de discussões mais pesadas do ponto de vista conceitual então fazendo um pouquinho de propaganda e agradecendo mais uma vez agradecendo claro a Maurício pela parceria é muito é muito bom ter Maurício por perto e muito obrigada a todo o grupo que ajudou a gente a fazer esse esse artigo claro que sendo nossa responsabilidade pelos erros cometidos obrigado pessoal obrigado Bianca agora eu vou passar a palavra para mim mesma para falar sobre o artigo que eu escrevi deixa eu só que eu estou mesmo tempo nessa está todo mundo ouvindo bem agora eu não estou ouvindo mais nada todo mundo está escutando bem está normal beleza é bom então é é é bom a questão que eu quero colocar primeira é um sobre o artigo que eu e Paulo escrevemos sobre a virada ontológica a ideia é o antinarcismo no século XXI a questão ontológica na antropologia eu queria na verdade começar na verdade eu e Paulo a gente chega a essa questão da ontologia com uma espécie de espanto porque o retorno da questão ontológica em pleno século XXI isso não tem porque a recuperação do conceito de ontologia que era um conceito toda essa concepção aristotélica tradicional do ser enquanto ser parecia uma uma concepção envelhecida né e que parecia ter sido superada desde pelo menos né a concepção crítica kantiana essa ideia de que não importa mais o mundo tal como ele é mas o mundo tal como nós podemos conhecê-lo ou então não mais as coisas em si mas o fenômeno e de repente né em pleno século XXI um conjunto de autores começam a retomar essa questão da ontologia e fazer uma virada ontológica então a nossa questão primeira era responder um pouco esse espanto de entender porque que a noção de ontologia está sendo retomada em pleno século XXI e nas ciências humanas né não em qualquer lugar e quais são os lugares em que ela está sendo colocada então o nosso ponto era pensar a ontologia nas ciências humanas mais especificamente né na sociologia na antropologia e na filosofia e aí é um ponto que eu até a Bianca falou que talvez fosse mais interessante a gente fazer uma fala não só sintética do próprio argumento do artigo afinal de contas esse artigo está disponível né e esse é a live é muito mais um convite para a leitura do que do cedo que propriamente uma substituição mas eu queria então começar por um ponto que está ausente no artigo que é porque a gente encontra eu vou falar sobre isso a gente encontra uma virada ontológica na filosofia pelo realismo especulativo ou seja tem autores do século XXI que recuperam conceito de ontologia com um propósito muito claro e a nossa pergunta é a que tipo de problemas né essa recuperação do conceito de ontologia vem responder né tanto na na filosofia quanto na na antropologia mas não há aliás é uma provocação que eu já faço ao céu que eu tenho certeza que ele vai colocar no debate que é porque afinal de contas na sociologia não existem autores ou pelo menos um conjunto de autores que apregou deliberadamente a existência de uma virada ontológica e a minha proposta né antes de entrar a que tipo de problemas ou de questões a esses autores na filosofia e na antropologia tentam responder ao recuperarem o conceito de ontologia é dizer que na sociologia desde sempre houve uma virada ontológica porque eu acho que os esforços desde Durkheim mesmo Peter Berger eu acho que inclusive há uma má leitura que a gente faz da ideia de construção social da realidade porque o esforço dos primeiros sociólogos e dos construtivistas não é exatamente artificializar o mundo material ou ir na direção de pós-modernismo mas é ontologizar a intersubjetividade daquilo que é da ordem social quando o Durkheim está dizendo tratar o fato social como coisa quando o Peter Berger no perspectiva sociológica no construção social da realidade com o Lukman o que eles estão tentando falar é mostrar a objetividade o estatuto de realidade e o estatuto ontológico da realidade social então é interessante porque eu acho que não faz tanto sentido porque nunca foi a sociologia desde sempre esteve comprometida com uma certa ontologia do social e aí é um outro artigo que eu trabalhei na RCCS não na RCCS mas na RBCS que é a Registra Brasileira de Ciências Sociais que saiu recentemente que é uma tentativa de pensar em que medida Durkheim e Latour propõem uma ontologia do social diferente mas ali é um argumento é uma virada ontológica mas que sempre esteve presente então eu acho que não foi necessário que fosse feita uma virada ontológica na sociologia exatamente porque esse esforço de ontologização dos fatos sociais do ser social da sociedade existiu desde sempre desde a nossa da nossa fundação e aí só que ao mesmo tempo quando a gente não encontra isso na sociologia mas a gente encontra claramente né um a presença dessa desse movimento né dessa virada ontológica na filosofia existe um movimento claro que surge né a partir do final do 2011 2007 na filosofia que se chama realismo especulativo que tenta falar sobre o mundo pra além da correlação entre o sujeito e o objeto ou seja como a gente pode construir um discurso sobre o real que vá além da relação do real para uma subjetividade e essa subjetividade pode ser tanto uma subjetividade do sujeito transcendental kantiano quanto uma subjetividade cultural uma subjetividade sociologicamente determinada e a gente encontra na antropologia também né autores no início do século XXI promulgando a importância e a existência de uma virada ontológica então a gente abandonou esse projeto pelo menos nesse artigo de falar sobre essa virada ontológica que eu chamo de esforço de ontologização social da sociologia e falamos e a pergunta qual é o que importa que a gente se coloque que é o que está em jogo na recuperação do conceito de ontologia na filosofia e na antropologia né a que tipo de problemas a recuperação do conceito de ontologia na filosofia e na antropologia vem a responder eles têm algo em comum existe um ponto em comum é e a nossa hipótese né é que existe de fato tanto na filosofia quanto na antropologia contemporâneas uma a busca por uma apreensão do mundo não antropocentrada né e mais do que isso que a gente coloca que é o título do artigo uma apreensão do mundo antinarcísica em que sistematicamente coloque a posição do privilégio epistêmico que o homem tem sobre o mundo em jogo então o que está em jogo na filosofia no religião especulativo nessa tentativa de produção de um discurso sobre o real para além da correlação entre pensamento e ser entre homem e mundo é a tentativa de colocar em questão esse privilégio epistêmico que o homem teria sobre o mundo e é obviamente que eu acho que todas essas questões na antropologia e na filosofia tem reverberações históricas da questão mais geral do antropoceno que não tem como falar aqui porque expanderia muito e o que a gente vê quando a gente olha para o cenário contemporâneo a gente vê que tanto na antropologia quanto na filosofia tem um esforço de colocar em questão a excepcionalidade humana essa ideia de que o homem tem um privilégio sobre a realidade e a gente vê tanto na filosofia quanto na antropologia dos aderentes do que a gente pode chamar de virada ontológica uma proliferação de trabalhos de um lado que vão tentar trazer a baila chamar atenção para formas de expressão de mundo próprio para falar como o Uxco mundos próprios não humanos ou seja a importância de se conceber o mundo e forjar conceitos do ponto de vista de outros de outras figuras do que aquelas do humanos eu vou dar exemplos para não ficar tão abstrato Dona Haraway e o Tomá Oké que vão falar da perspectiva dos ciborves o pensamento das florestas do Eduardo Kohn a metafísica das plantas do Emanuele Cotillat os cogumelos apocalípticos da Anna Tsing o ponto de vista animal eu gosto muito de Etienne Bambané mas tem vários outros autores e que todos esses ao seu modo a gente poderia multiplicar aqui os exemplos todos esses ao seu modo buscam explicitar a realidade do ponto de vista e a expressão da experiência que estão para além da correlação entre homem e mundo e além disso existe também um outro pós-humanismo que é diferente do pós-humanismo do século XX que se debruça sobre a realidade que é completamente indiferente ao humano isso é muito interessante essa indiferença em relação à subjetividade que é os fenômenos naturais completamente desconhecidos insensíveis ao humano eu dou o exemplo da ecologia profunda do Naez a ecologia sombria do Weissman o arquifóssil do Quentamia Su que é o grande autor do realismo especulativo os hiperobjetos do Tim Morden e o nada após apocalipse do Brassir que o Gabriel tanto gosta mas o que tem aqui de interessante é pensar é uma tentativa de superação de uma concepção crítica correlacionista da relação entre pensamento e ser e uma tentativa de falar sobre o mundo para além da mediação simbólica existente entre o homem e o mundo então a realidade independente do homem e o realismo especulativo também faz uma questão interessante que é um uso estratégico da literatura porque essa busca por um ponto de vista não humano não é uma não é só uma uma atividade antinarcísica como um fim em si mesmo mas é uma tentativa de busca por uma alteridade radical que recoloque as categorias do urbano em questão o Grauman Harman que é o expoente da ontologia orientada ao objeto ele trabalha muito a literatura do Lovecraft porque ele diz que os personagens teratológicos o Alien do Lovecraft ele é interessante porque é um modo de aparição que excede o nosso poder de representação de conceptualização e mostra um limite do nosso entendimento então é uma figura é uma busca por uma realidade não antropocentrada e a descrição desse universo não reducível às categorias humanas para que possa ampliar o pensamento humano então existe de fato uma busca narcísica para a autoridade que vai se deslocar no caso vai sair do humano e vai tentar buscar esse personagem um outro radicalmente indiferente a nós e que excede as nossas categorias de entendimento isso na na filosofia do realismo especulativo e na antropologia como que a ontologia aparece na antropologia e acho que é importante situar isso eu não expender muito tempo é que ela vem com o mesmo intuito estratégico mas ela surge no século XXI a partir desse mal-estar generalizado que os antropólogos tem com o conceito de cultura porque o que era importante do conceito de cultura é que ele instituiu uma política da diferença uma abertura da alteridade melhor do que aquela instituída pelo evolucionismo quando a gente passa do conceito de cultura no singular para o conceito de cultura no plural a gente abre um campo de pluralidade muito maior do que a gente tinha até então e a cultura o conceito de cultura ele passa a ser o principal articulador do conceito de diferença mas o que os advogados da virada ontológica na antropologia eles vão recuperar o conceito de ontologia com uma função estratégica quer dizer a política da cultura a política cultural não levou suficientemente a sério a alteridade é preciso o solo em torno do qual em cima do qual a cultura se assentava que as culturas se assentavam era uma natureza una dado pelas ciências naturais e o que eles vão buscar com a virada ontológica é invadir esse solo de natureza intocada e procurar proliferar as diferenças num plano de intensidade maior do que o culturalismo até então ela tinha sido capaz e o que eu proponho com a Paula no artigo é que na antropologia há duas grandes estratégias como a gente responde esse mal estar generalizado ao conceito de cultura e avança sobre um solo de diferença um solo de homogeneidade apleinado da natureza até então intocada e são duas as estratégias que a gente vai estabelecer uma estratégia a via ecológica do Tim Ingold porque qual é a ideia que ele vai colocar é que a diferença entre culturas ela não é uma diferença só da ordem do símbolo das categorias de entendimento sobre o mundo ela é uma diferença de ser estar no mundo ela é uma diferença que habita as capacidades as habilidades são organismos que são diferentemente sensíveis ao real então a noção de ontologia ou seja esse solo antipredicativo sobre o qual ele vai falar que esse âmbito da prática ele é anterior a essa divisão entre culturas e a sensibilidade essa fenomenologia da sensibilidade ecológica do Ingold ele vai tentar analisar de uma outra forma essa variação perceptiva ou seja não como diferenças de visão de mundo ou diferenças de crença mas diferenças de repertórios sensíveis de apreensão do mundo é como se organismos diferentes com capacidade diferente são capazes de ter uma educação da atenção e o real se revela a esses organismos de forma diferente então é um estatuto da diferença que não é reduzível ao plano da representação ou seja a forma como o real é enxergado mas a forma como o real aparece em função das capacidades do meu corpo então a diferença não é entre por exemplo um maestro e um leigo o maestro e um leigo quando eles estão diante de uma orquestra não são formas simbólicas que viajam e que só não é capaz de aprender são organismos sensíveis capazes de apreender as melodias as distinções melódicas que estão presentes no mundo ou seja a realidade se revela para o maestro e para o leigo de forma de carinho porque os organismos tem uma educação da atenção diferente e a outra via que é a via conceitual do Viveiros de Castro se trata de pensar os conceitos e aí eu não vou fazer muito mas a ideia do Viveiros é tentar mostrar como fazer um projeto de metafísica comparado ou seja não buscar esse solo antipredicativo comum para poder fazer essas diferenças de capacidade corpórias mas pensar metafísicas conceitos distintos e a partir desse contraste entre metafísicas e conceitos você derivar mundos comuns e o que o Eduardo Viveiros de Castro faz e todo mundo enfim que todo mundo conhece é como ele vai reanalisar o conceito de ponto de vista ameríndio para dizer que o ponto de vista ameríndio o que varia não é a representação mental mas é o corpo então o mundo varia em função do corpo e não varia em função da representação que a gente cria sobre ele e o que importa nesses dois movimentos e eu acho que eu já devo ter passado o meu tempo mas é que ambos estão tentando pensar formas de não restringir de não tornar as diferenças comensuráveis como no culturalismo ou incomensuráveis como numa espécie de exotismo metafísico mas de não restringir a comunicação das diferenças a um plano meramente epistêmico e cultural divisão de mundo de crença fazer a alteridade falar do ponto de vista ontológico e tem uma passagem que para terminar que eu gosto do Viveiros de Castro é que ele diz uma passagem reflexiva sobre esse conceito dessa recuperação do conceito de ontologia que ele diz a imagem do ser implicada no conceito de ontologia é obviamente um solo perigoso para se pensar as conceituações imaginárias não ocidentais e o conceito de ontologia não é sem os seus próprios riscos entretanto eu penso que a linguagem da ontologia é importante por uma razão única e digamos por uma razão tática ela age contra o truque de artificialização frequentemente praticado contra o pensamento nativo que torna o seu pensamento um tipo de fantasia reduzindo a forma de conhecimento ou representação a crença a epistemologia a visão de mundo então a função ou seja é importante compreender qual é o estatuto qual é a função estratégica que ocupa o conceito de ontologia e ele tem uma tanto na 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 filosofia quanto na antropologia uma função de fazer proliferar diferenças não só no ponto de vista cultural epistêmico mas no ponto de vista real desse plano real e ontológico enfim é basicamente isso a ideia geral do artigo e espero pelo menos ter dado um panorama e um conjunto de questões que a gente se colocou agora o Gabriel falando sobre a virada praxeológica já deve estar todo mundo tonto de tantas viradas certo pessoal vocês me veem me ouvem bem sim tá ótimo valeu Bianca boa noite bom boa noite na verdade como vocês tinham agendado essa live pra ficar entre a tarde e a noite eu pensei em começar desejando bom crepúsculo a todas e todos obviamente essa pequena ilha virtual que a gente construiu é um crepúsculo alegre e gratificante que contraça com essas circunstâncias biopolíticas trágicas em que o Brasil tá imerso e na verdade com outros crepúsculos possivelmente em curso como o crepúsculo da civilidade da democracia ou até da esperança no Brasil obviamente não é sobre isso que eu vou falar aqui então eu queria começar primeiramente agradecendo um bocado a Bianca e ao Diogo pela organização desse dossiê pela oportunidade de participar do dossiê e dessa live queria agradecer também ao pessoal lá da revista crítica de ciências sociais não só pela aceitação da proposta do dossiê mas também pela competência com que eles levaram o processo adiante e finalmente dizer que eu fico muito feliz em dividir esse espaço com colegas cujo trabalho eu já admiro faz tempo pois bem o meu artigo trata da virada praxeológica que é um ponto de inflexão na teoria social da segunda metade do século XX sobretudo das últimas décadas do século XX um ponto de inflexão caracterizado por uma convergência de abordagens diversas em torno da centralidade da centralidade da prática portanto eu chamo de perspectivas praxeológicas todas aquelas que pensam o mundo social como um domínio de práticas e como outras teses na filosofia e nas ciências sociais essa ideia parece anógena e até trivial à primeira vista mas na verdade me parece imensamente complexa nas suas implicações analíticas então considero como praxeologias não apenas teorias das práticas sociais mas teorias do social como prática teorias que tomam a prática como modo fundamental de existência do social e sobretudo teorias que pensam a prática como o locus ontológico de encontro entre dimensões da ação humana e da vida social que a teoria sociológica costuma tratar em termos dicotômicos individualidade e coletividade agência e estrutura micro e macro interioridade e exterioridade subjetividade e objetividade material e simbólico humano e não humano e assim por diante pois bem dentro dessa virada praxeológica eu localizo um grupo diverso de teorias que inclui a etnometodologia do Garfinkel a teoria da estruturação do Giddens a teoria da prática do Bourdieu o modelo neohermenêutico do Charles Taylor filósofo canadense e também a teoria da torreide do Bruno Latour e obviamente essas perspectivas são divergentes entre si quanto a uma série de aspectos obviamente para dar só o exemplo mais espetacular a praxeologia estrutural do Bourdieu e a teoria da torreide do Latour são adversários mortais em uma série de aspectos mas no artigo eu tento enfatizar mais as semelhanças do que as diferenças entre essas perspectivas de maneira a contrastar o que a praxeologia tem de específico na paisagem da teoria social do século XX e eu também dou uma ênfase muito grande ao que eu chamo de ancestrais filosóficos da teoria social praxeológica na filosofia do século XX o que inclui sobretudo a fenomenologia existencial do Heidegger o jovem Heidegger do seu tempo pelo menos e do Merleau-Ponty da fenomenologia da percepção e também na tradição analítica pragmática da linguagem do segundo Wittgenstein como eu caracterizo a virada praxeológica no meu artigo eu identifico sete postulados analíticos internos a essa virada praxeológica que eu chamei de subviradas ou viradas internas o Diogo acabou de dizer que colocar tantas viradas num espaço tão curto de tempo é se arriscar ficar tonto no meu caso com viradas dentro de viradas a gente se arrisca a dar algumas cambalhotas analíticas o que é interessante porque é uma maneira de tornar a teoria social um esporte radical pra nerds que não gostam de tirar a bunda da cadeira enfim mas quais são esses sete postulados pelos quais eu defino uma visão praxeológica do mundo social o primeiro o que eu chamo de virada existencial que diz respeito a uma crítica de modelos dualistas da relação entre subjetividade e mundo que foram herdados da filosofia moderna sobretudo de figuras como Descartes e Kant a centralíssima praxeologia é essa ideia de que a subjetividade humana se percebe desde sempre como já imersa e engajada com um mundo cuja realidade aparece a ela como indubitável então esse é o lamento que está presente tanto lá no Heidegger do Ser o Tempo quanto no último Wittgenstein e que reaparece por exemplo no Charles Taylor ou nas críticas do Bourdieu a falácia escolástica que ele vê como um problema endêmico na filosofia e na teoria social o segundo postulado é o que eu chamo de virada culturalista e de respeito à ideia de que uma ordem social de práticas depende de uma ordem cultural de significados então um dos motivos pelos quais os agentes se comportam de maneiras padronizadas no mundo social é o fato de que eles dão inteligibilidade ao mundo de maneiras intersubjetivamente partilhadas ou culturalmente partilhadas isso é um insight clássico das visões culturalistas a ideia de que é porque os agentes dão sentido em inteligibilidade ao mundo de modo partilhado que eles podem organizar suas condutas mas é importante para mim caracterizar esse ponto da praxeologia porque se de um lado autores como Giddens e Burdia participam de uma virada cultural mais ampla na teoria social do século XX eles também dialetizam a relação entre cultura e praxis de maneira a escapar esse defeito muito comum na virada cultural e na virada linguística que é a transformação do mundo social em texto e o que eu tento mostrar é que a praxeologia ela analisa na verdade a dialética entre o texto e o fora do texto esse fora do texto que o Derrida julgou que não existiria então tento pensar uma dialética entre cultura e praxis o terceiro elemento é o que eu chamo de virada habitual que diz respeito à ênfase que todas essas perspectivas dão ao conhecimento prático como capacitador da conduta no mundo societário então a ideia de que o conhecimento é fundamentalmente um instrumento de ação é o modo ontológico do ser no mundo humano que é a maneira heideggeriana palavrosa de dizer que ele é um instrumento prático e por ser um instrumento prático boa parte desse conhecimento que capacita a conduta social não assume uma forma discursiva e explícita mas a forma de um saber fazer aí parte dos propostos da ciência social é justamente a explicação desse vasto conhecimento tácito implícito prático pré-reflexivo a virada corporal é o quarto elemento e é basicamente a ideia de que os agentes humanos no mundo social não somente possuem corpos mas são corpos o corpo é por um lado nosso instrumento prático de intervenção no mundo social mas também o próprio veículo pelo qual o mundo social nos afeta a virada objetal que é o quinto postulado a ideia de que as relações sociais não se reduzem relações intersubjetivas entre seres humanos mas envolvem colaborações entre humanos e não humanos obviamente o Diogo já tocou até certo ponto nisso porque a ideia é não só pensar a participação dos não humanos na vida social mas estender a ideia de socialidade para o conjunto das criaturas existentes é um ponto de encontro da virada praxeológica com essa virada ontológica mencionada pelo Diogo o sexto ponto tem a ver com o que eu chamo de virada intersubjetivista que é a ideia de que toda subjetividade individual vem a um meio social pré-formado e esse mundo pelo qual ela é inevitavelmente afetada e no qual ela se engaja não é só um mundo de objetos materiais não é só um mundo social partilhado com outras pessoas é também um mundo de esquemas simbólicos intersubjetivos pelos quais a própria subjetividade individual vai ser moldada o que é importante por outro lado é reconhecer essa precedência da intersubjetividade simbolicamente mediada por exemplo da linguagem em relação a subjetividade individual sem recair no objetivo no objetivismo desculpa de abordagens que vão achar que essa subjetividade individual desaparece num jogo vazio de sinais esse é um elemento em que praxeólogos como em Guida em São Bourdieu fazem uma espécie de crítica imanente do estruturalismo reconhecem por um lado que sim a subjetividade individual não é um dado mas ela é moldada por essas estruturas simbólicas que ela já encontra prontas no mundo social em que vem a existir mas por outro lado isso certamente não significa que são as estruturas simbólicas que falam através dos indivíduos na verdade os indivíduos tem uma relação relativamente criativa e pragmática com essas estruturas simbólicas e esse é um dos motivos pelos quais o mundo social é palco dessa dialética entre cultura e praxis e por último que eu chamei de virada multidimensional foi somente uma maneira de enfatizar que cada um desses postulados opera em conjunção com os demais então o ideal seria que eu pudesse fazer uma apresentação sincrônica de todos eles mostrar como cada uma dessas teses está encaixada dentro das demais como se fossem como se fossem bonecas russas eu diria que é basicamente é basicamente isso acho que eu já passei de dez minutos obviamente recomendo a leitura do C para quem tiver interesse sobre as questões e estou disponível aí para responder as perguntas e os comentários e as críticas de vocês depois obrigado Gabriel vamos então passar a palavra para o professor Carlos Eduardo Céu agradecendo mais uma vez pela disponibilidade estar aqui conosco e debater tantas e tantas e tantas viradas obrigado Boa noite a todos boa noite Diogo é um desafio mas é um privilégio eu queria agradecer muito em primeiro lugar a confiança por um espaço curto poder desempenhar essa tarefa mas para mim ela foi de fato bastante estimulante eu queria começar elogiando vocês porque esse dossiê na minha visão é talvez um retrato muito feliz de algumas das tendências centrais e mais importantes da teoria social na atualidade eu não vou fazer aqui meramente um elogio desses textos acho que eles foram muito bem apresentados e fica o convite para que as pessoas leiam eu vou ser realmente um provocador mas provocador não no sentido de alguém que está chamando as pessoas para briga mas no sentido do que a palavra significa ou seja provocarem chamar para alguma coisa chamar atenção para alguma coisa também porque o tempo vai adiantado e não sei se a essa altura alguém ainda me escuta ou até se isso ficar gravado quem vai me acompanhar então eu realmente queria adotar uma cultura crítica é isso que eu vou fazer e justamente obviamente valorizo o texto de vocês pelo que ele tem de qualidade e principalmente pelo que ele nos apresenta do que acontece hoje no campo da teoria social e eu vou fazer isso em dois momentos primeiro de uma maneira mais geral e em um segundo momento de uma maneira mais específica o que eu estou chamando de momento geral eu vou tentar refletir sobre o que essas viradas significam ou mostram do que está acontecendo na teoria social hoje então uma reflexão sobre onde estamos na teoria social em segundo lugar vou comentar um pouco alguns aspectos dessas viradas especificamente ou seja eu vou me dirigir a cada um de vocês com algumas questões para a nossa reflexão dentro de um espaço muito curto obviamente vou ter que fazer isso dentro de muitos limites e com muitos problemas para os quais eu vou obviamente já pedir antecipadamente as minhas desculpas então falemos um pouco da teoria social hoje eu sou um pessimista eu acho que a teoria social vai mal vai muito mal nós vivemos um momento de crise se não de decadência e aí vem a minha provocação eu acho que essa pluralidade de viradas que nós estamos retratando aqui é um sintoma da crise eu queria demonstrar um pouco porque eu acho isso porque tantas viradas no final das contas indicam que alguma coisa vai muito mal claro falar da crise da teoria social não estou falando da sociologia é algo que demandaria semanas de discussão então desculpem vou poder só abordar dois pontos do que eu acho que seriam uma maneira de caracterizar essa crise o primeiro aspecto é o divórcio entre teoria social teoria sociológica e pesquisa empírica e sociologia e antropologia empírica algo que eu comentei esses dias as áreas da sociologia vão muito bem encontrei colegas dizendo está tudo bem na estratificação social está tudo bem na sociologia da religião está tudo bem na sociologia da educação e a gente não precisa de uma sociologia geral a gente não precisa de uma teoria sociológica para que isso a nossa ciência funciona muito bem dessa forma eu acho que isso é uma anomalia é um enorme problema sinal de que a teoria sociológica se super especializou se tornou um assunto a mais e perdeu conexão com essas áreas específicas que não se remetem a ela e eu não acredito que possa existir uma ciência organizada chamada sociologia onde nós não dispomos de uma teoria da sociedade de uma teoria da sociedade geral capaz de nos dar suporte para as áreas específicas de estudo da vida social ou seja a sociologia é e sempre foi a ciência da sociedade ela não pode ser uma ciência esfarelada nas mais diversas áreas e a gente achar que isso é normal se a biologia pode funcionar sem o conceito de vida a sociologia não eu não conseguiria imaginar a economia funcionando sem o conceito de mercado e como a sociologia pode funcionar sem um conceito de social ou pelo menos um conceito de sociedade esse é um primeiro aspecto mas eu gostaria de me dedicar um pouco mais ao segundo as viradas e tantas viradas elas indicam esse é o segundo ponto da crise uma falência das grandes teorias das grandes teorias que a sociologia estou falando mais da sociologia que é a minha área de conhecimento que a sociologia veio construindo nas últimas décadas anos 80 90 entrando pelo século 21 depois do esgotamento das duas grandes metanarrativas que nós tínhamos então o funcionalismo e o marxismo então autores como Bourdieu como Norbert Elias como Jürgen Habermas como Niklas Luhmann como Anthony Guinness para citar alguns dos mais importantes tentaram reconstruir os grandes sistemas de teoria social e de teoria sociológica uma tarefa muito ambiciosa que envolvia concatenar em uma única teoria pelo menos três grandes aspectos o clássico problema micro-macro agência estrutura ou indivíduo sociedade uma resposta para esse problema mais metateórico da sociologia uma teoria da modernidade uma teoria do mundo atual uma ontologia do presente uma teoria crítica um diagnóstico crítico da realidade todas essas teorias falharam e talvez a principal falha dela é que todas reivindicaram o posto de concepção paradigmática da sociologia mas na verdade elas foram se multiplicando e nenhuma delas conseguiu se impor como uma gramática comum no campo da teoria social e agora nós estamos vivendo um terceiro momento em que após a falência desses grandes sistemas teóricos que na minha visão falharam porque justamente não contribuíram para a construção de uma sociologia sistemática ou seja para a identificação de um conjunto de problemas fundantes da teoria social e de certos conceitos em torno das quais eles deveriam gravitar na minha visão a teoria sociológica contemporânea ou social contemporânea tentou imitar a sociologia clássica ser uma coleção dispersa de autores e não caminhou para a construção de problemas e para certa nomenclatura um léxico ou uma certa gramática comum e em que medida então as viradas mostram essa crise são um sintoma dessa crise por uma razão simples não é possível tantas viradas ao mesmo tempo é necessário lembrar que a retórica das viradas vem da filosofia na filosofia sim ocorreu uma virada a virada linguística e a virada linguística significa que todo o campo do saber toda a filosofia e todos os seus problemas e suas áreas passaram a girar em torno desse tema a virada linguística que aconteceu pela via continental de Heidegger e Nietzsche que aconteceu pela via analítica na Inglaterra com Wittgenstein fundamentalmente e o que nós temos nas ciências sociais se nós tentássemos fazer uma lista de viradas nem chegaríamos a um consenso virada afetiva virada analítica virada afetiva virada pós-humanista virada hermenêutica virada ética e as viradas que aqui foram nomeadas as pessoas me escreveram não esqueça da virada construtivista não esqueça da virada autopoética tem viradas para todo lado é porque não existe nenhuma virada e essas várias tendências estão gritando e dizendo nós somos a virada mas na verdade nenhuma delas conseguiu se impor no cenário da teoria social e no nosso caso no cenário da sociologia o que significa que nós continuamos num movimento de decadência falência dos velhos sistemas teóricos nenhuma teoria bem sucedida para substituí-las e agora uma porção de viradas dispersas todas jurando que são o sucedâneo que são o novo paradigma da ciência social então é dessa é dessa forma que eu vejo o estado caótico confuso fragmentado em que nós estamos hoje no campo da teoria social não admira que os pesquisadores das áreas empíricas digam isso aí não é necessário e não nos diga nada então esse é o meu retrato é muito pessimista mesmo do que acontece hoje na teoria social muito bem de toda forma eu tenho a impressão apesar de eu constatar uma grande fragmentação que eu acho que existe um candidato dessas viradas que possa ocupar o posto de digamos paradigma central da sociologia porque a ideia das viradas também é tributária da ideia de paradigma de Thomas Kuhn ou seja de um certo conceito de um certo problema que organiza o campo do conhecimento também está pressuposto com a ideia do singular virada 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 disso virada daquilo e esse candidato me parece ser o pós-colonialismo se as ciências sociais embora isso seja abrangente a teoria social que não tem consenso em nenhuma unidade paradigmática de qualquer forma um caminho numa certa direção hegemônica e predominante eu diria que o melhor candidato ainda é o pós-colonialismo mas eu entendo o pós-colonialismo de outra forma acho que o pós-colonialismo é indissociável da sua base pós-estruturalista quer dizer um pós não é dissociado do outro e até certo ponto o pós-colonialismo substitui o discurso pós-moderno ele é a continuação dos discursos pós-modernos por outros meios então é a revanche da pós-modernidade eu também achei que Habermas e Giddens e Beck tinham vencido o debate mas eles perderam e quem ganhou foi o Michel Foucault para mim é tristeza que não sei o que fazer diante disso mas na minha visão é a mais problemática das viradas é a que implode a base epistemológica da ciência social e nesse sentido estou acompanhando aqui uma observação de um colega que vocês conhecem o Sérgio Costa ou seja não é possível fazer ciência social sociologia antropologia teoria social tal como nós conhecemos hoje com os elementos que nos são trazidos por essa mescla de pós o pós-estruturalismo a pós-modernidade e o pós-colonialismo por três por três razões da minha visão eu passo a enumerar da seguinte forma o pós-colonialismo é em primeiro lugar antirracionalista irracionalista anti-intelectualista e aí todas essas tentativas por exemplo de fundar as bases epistemológicas do conhecimento no sentimento na sensibilidade e na subjetividade então é um ataque a esse pilar do pensamento ocidental justamente o segundo elemento fundamental dessa mescla de pós é o seu antimodernismo é radicalmente antimoderno e se os discursos pós-modernos solapavam as bases da modernidade prometendo que ela acabou e que nós temos um depois você já apelava para a dimensão temporal no fundo o pós-colonialismo faz isso apelando para a dimensão espacial o pós é o que está fora da modernidade e essa antimodernidade obviamente tem um valor positivo contra o valor negativo que é a modernidade então ele é anti-intelectualista ele é antimoderno radicalmente antimoderno e em segundo lugar em função disso ele é anti-universalista se as se as ciências sociais no seu período clássico em particular as sociologias se moveram por exemplo em torno da categoria classe social que no fundo é um conceito que nos permite acessar a teoria da sociedade hoje nós vivemos não o predomínio de categorias teóricas universalistas mas teorias categorias teóricas particularistas exemplo que foi dado aqui em vez da classe raça gênero e etnia oriente então esse identitarismo anti-universalista é outro elemento presente nessa virada pós-moderna se isso vai dominar o campo das ciências sociais eu não sei eu tenho a impressão que é pelo menos a tendência predominante insisto será o fim da ciência social e aí eu conecto um pouco as outras viradas ontológicas em função disso eu acho que a virada ontológica e a virada pós-secular tal como foi descrito aqui são até certo ponto sucedâneos disso são reflexos dessa virada ainda chamaria de virada pós no campo dos estudos da religião e na própria antropologia sem serem exatamente apenas um derivado causal mas estão mais próximas tem uma maior afinidade eletiva eu diria com esses dois campos mas sobre o que eu tenho a dizer sobre a virada ontológica Diogo primeiro eu acho que você faz ainda um retrato incompleto da virada ontológica que de novo não é uma virada uma virada são várias viradas e nós já conversamos sobre isso eu acho que você ignora totalmente o que acontece no campo da filosofia analítica sequer cita o papa da virada ontológica na filosofia que é John Surley então eu acho que não dá para resumir a virada ontológica o que você chama na filosofia no singular apenas essa corrente do realismo especulativo e a dos autores esse é um tema que voltou na filosofia e nas suas diversas tendências na própria fenomenologia por exemplo então eu acho que é um retrato parcial segundo lugar você esquece completamente o realismo crítico e toda a reflexão do Roy Baskar do Giddens da Archer Andrew Sayer e outros eu acredito que o Gabriel deva ter ficado completamente inconformado diante disso existe sim uma virada ontológica uma crítica falácia epistêmica na sociologia que é anterior a isso tudo e como é que isso tudo foi deixado de fora você falou dos clássicos eu não tinha pensado nisso mas eu acho que os clássicos não discutem explicitamente a ontologia há uma ontologia explícita mas eles nunca formulam um discurso epistemológico claro e se eu fosse dentro do que eu tenho de tempo aqui a apresentar seriam os pressupostos ontológicos desses autores é claro que Marx e Durkheim tem um realismo ontológico e epistemológico e Weber é o mais construtivista para a minha decepção dos outros e nós não devemos esquecer a ontologia nunca foi um tema esquecido pelo marxismo haja vista essa obra fundamental do pensamento social do século XX a ontologia do ser social que é o de Lukács é redundante não precisa dizer ontologia do ser é ontologia do social mas está lá porque o marxismo sempre teve uma reflexão sim sobre a realidade social muito antes das tendências kantianas que são Weber e Durkheim que nunca tematizaram isso explicitamente e uma última dúvida na minha visão a virada ontológica não significa pelo menos na antropologia epistemologicamente uma retomada do realismo como teoria do conhecimento verdadeiro ou seja como teoria da correspondência do que o sujeito pensa com o objeto pelo contrário eu acho que essa virada ontológica radicaliza o perspectivismo por trás disso está Nietzsche e Deleuze e no final das contas múltiplas visões sem nós termos qualquer critério para dizer qual o que é a verdade no final das contas isso sobre a virada ontológica bom aí eu parto para outra virada que é a virada das mobilidades porque eu acho que ela tem algumas afinidades eletivas para usar o meu termo que é tão caro com a virada ontológica que pode ser considerada também uma virada processualista então Bárbara é um pouco esse o diálogo que eu gostaria de fazer eu acho que tem muitos pontos de contato aqui claro que John Uri a sua obra a sua reflexão para mim foi realmente a grande novidade e acho uma contribuição muito útil porque das viradas apresentadas aqui é a que é mais empiricamente orientada acho que esse é sempre um elemento importante nas ciências sociais mas eu fiquei muito incomodado com o tema teórico mesmo já que uma vez aqui é mais de teoria social eu gostaria de escutar uma justificativa mais clara de por que mobilidade por que não processo porque eu acho que no discurso ontológico contemporâneo além da disputa entre ontologias estratificadas e ontologias planas existe uma disputa entre ontologia das substâncias e a ontologia dos processos acho que esse é um outro cruzamento que tem que ser pensado e eu tive a primeira impressão de que essa virada das mobilidades fosse radicalmente processualista mas isso não está claro para mim a minha pergunta é e aí eu faço a pergunta para mostrar a importância de uma velha e boa sociologia sistemática que nós perdemos como se relacionam estrutura e processo nessa corrente se nem tudo é processo aonde é que estão as estruturas e como estrutura e processo se relacionam umas com as outras isso eu gostaria que vocês deixassem um pouco mais claro não esqueci a virada pós-secular o meu ponto Bruno não é tanto não são tantas especificidades do talalassado que você mencionou mas é justamente a sua conclusão eu realmente não consigo concordar com a ideia de que haja uma espécie de virada pós-secular que está se tornando paradigmática no campo da sociologia da religião da ciência social e da religião pelo que eu conheço desses estudos o próprio Casanova que você menciona ainda é um bom e velho teórico da secularização Charles Taylor outro clássico gigantesco é um teórico da secularização o que eu conheço da produção de pesquisa social na Alemanha se orienta basicamente em função da teoria da secularização então eu acho que o discurso do pós-secular é a entrada da visão pós nas ciências sociais da religião mas eu acho que ele ainda não se tornou paradigmático acho que a teoria da secularização é apresentada como um espantalho quer dizer eu não concordaria com as breves caracterizações que foram feitas ali e eu até arriscaria dizer fazendo uma leitura inversa no fundo o que ocorre é o modo pelo qual a antropologia está incorporando a problemática da secularização apesar de todas as inversões a temática da secularização entrou na antropologia e não foi eliminada como eu acho que vocês tendem a ver se puder reagir a essas provocações no bom sentido da palavra que mostram que inclusive eu não estou em desacordo mas eu não vejo essa antinomia toda e no discurso desculpas né Bruno eu sou um velho e bom weberiano muito bem Diogo eu desculpe Gabriel não esqueci de você e deixei a virada praxeológica no início por duas razões a primeira é a seguinte eu acho que o pragmatismo pensado mais como corrente filosófica é um outro elemento do que está acontecendo hoje na ciência social acho que o pragmatismo ele desempenha hoje um papel no campo da teoria social seja na sociologia na antropologia na ciência política gigantesco que é um pouco diferente do que acontece digamos com o pós-estruturalismo acho que são vertentes teóricas diferentes tem diálogos entre os dois e eu acho que o pragmatismo hoje é uma tendência filosófico social que está se espraiando realmente em várias áreas da ciência social mas eu então eu não subsumiria ele totalmente como eu fiz assim o pragmatismo é mais um elemento da virada pós-moderna digamos eu realmente não acho isso acho que há muita concorrência entre os dois mas eu também não faria o que você fez quer dizer a sua operação acho que isso já foi debatido em outros lugares você tenta colocar todas as viradas dentro da virada praxeológica é uma jogada retórica mas eu acho que existem conexões e interfaces mas eu não não conseguiria colocá-las todas ali dentro acho que o pragmatismo tem um diálogo a virada praxeológica tem um diálogo com todas elas mas eu acho que ele não consegue simplesmente sintetizar todas elas quando eu digo não consegue eu estou apenas dizendo faticamente não é isso que eu vejo acho que não é o que está ocorrendo de fato não é uma leitura descritiva do que a gente vê na literatura e na discussão e para terminar a minha última provocação eu continuo entendendo o modo como você apresentou a praxeologia como uma teoria microssociológica na minha visão ela não passa de uma teoria da esfera micro da realidade social não estou convencido que a teoria praxeológica é capaz de substituir a teoria da ação e vocês sabem que existe obviamente uma disputa aí o que é uma teoria da ação e uma teoria da prática social não é a mesma coisa mas o que eu quero dizer ao contrário do que você diz no início eu acho que não é possível derivar da teoria da praxe social é praxe dos indivíduos no final das contas uma teoria da sociedade uma teoria das estruturas sociais a não ser com o preço da redução ao indivíduo da coflação ascendente como diria Margaret Archer que é o preço que Giddens paga eu não consegui entender porque que você não acompanha a Margaret Archer na tese da superveniência ou seja uma certa independência das estruturas em relação aos indivíduos e cai nessa 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 dessa coflação ascendente que privilegia a esfera micro no final das contas que é onde eu acho que essa virada praxeológica vai cair obviamente são questões mega abrangentes mas assim uma inteligência sofisticada como a do Gabriel vai conseguir dar conta delas e isso não é nenhum falso elogio eu esqueci alguma virada acho que não né estou vendo aqui que eu estou com 23 minutos já estourando o meu tempo bom eu só queria terminar com uma nota otimista quer dizer eu estou apavorado com a virada pós-moderna se ela dominar as ciências sociais vai sobrar os estudos que eu não sei bem o que são mas eu tenho uma esperança eu começo a ver um movimento de fusão de galáxias que me parece muito interessante que é a aproximação entre realismo crítico pragmatismo e teoria crítica eu acho que talvez esse seja um terreno capaz de disputar um pouco essa hegemonia dos discursos pós no campo das ciências sociais que vai nos levar para o fim meus caros desculpem a pressa desculpem ter sido longo demais desculpem as provocações mas inclusive depois eu queria deixar a palavra para que vocês façam a réplica e eu me calarei diante do que vocês têm a dizer Diogo foi um grande privilégio muito obrigado acho que já podemos prosseguir muito eu que agradeço Céu pelo debate pelas provocações acho que serão muito importantes para estimular o debate então agora eu passo para as recensões e cinco minutos de fala para cada recensão inclusive para a gente respirar um pouco para metabolizar as questões que foram colocadas e aí peço já para o público que fez algumas perguntas se quiser ir colocando as perguntas posteriormente a gente passa para os autores e aí a gente faz uma grande rodada de reações tanto às provocações do céu quanto às questões pelo menos algumas que são colocadas pelo público então eu vou passar a palavra agora para o eu esqueci agora a ordem eu não estou aqui com ele aberto é o Vinícius é o Vinícius né o próximo sim depois Pedro tá então Vinícius bom boa noite agradecer aí mais uma vez o convite de vocês agradecer também a Universidade de Coimbra a revista que nos convidou para fazer participar do dossiê e também para fazer as recensões nessa discussão aqui de tantas viradas né a recensão da qual eu colaborei no número também é também é um livro que propõe pensar viradas né não na mesma dimensão que foram estudadas aqui na verdade tem uma uma localização né muito específica e aí eu acho que aí é uma crítica que pode ser feita aqui ao trabalho mas acima de tudo as viradas ou os giros que são propostos na no livro né que é editado pelo Ram Poblet da Universidade de Califórnia o livro chama New Approach to Latin American Studies é um livro de 2018 é uma é uma coletânea na verdade 16 artigos de professores de pesquisadores de diversas disciplinas eles estão todos debruçados sobre a América Latina é a maior parte deles quase todos eles estão trabalhando estão selecionando ou pesquisando a partir de departamentos de estudos latino-americanos nos Estados Unidos é com alguma alguma exceção de professores que estão na em Buenos Aires é ou que estão até mesmo aqui no Brasil assim de forma geral a coletânea propõe fazer viradas né promover viradas que não estejam nessa nas ordens do que estão em discussão aqui né de mudar aí todo o campo de divisão toda toda a possibilidade de ver a realidade social é não a coletânea está muito mais preocupada em olhar para novos conceitos e olhar para os conceitos que já existem mas por meio deles encontrar outras respostas o que no caso dos estudos latino-americanos vamos salutar porque de fato essa é uma é uma demanda né que está sempre presente nos estudos quando a gente tanto ponto de vista empírico quanto conceitual quanto subjetivo próprios né localizados focados em determinadas realidades como é o caso da realidade latino-americana e aí tem os artigos passam muito por uma virada conceitual no sentido de oferecer de fato novas perspectivas e aí são conceitos como transnacionalismo o próprio conceito de feminismo que que estão aí na ordem do dia há pouco tempo nos estudos latino-americanos há duas três décadas o que é pouco para pensar o pensamento social para usar como arcabouço e conceitual a virada epistêmica que aí acho que é o ponto mais interessante da coletânea que é no sentido de abrir novos objetos de pesquisa na América Latina pensar a cultura popular por exemplo esse é um esse é um artigo que está presente na coletânea que é muito interessante que é tentar promover uma virada ao conceito de cultura popular e além do que já se conceitos como indústria cultural por exemplo que aí entraria na crítica comum que a gente sempre ouve de que são conceitos estrangeiros que são adaptados e implementados numa realidade diferente nem sempre conseguem dar conta das particularidades de uma realidade diferente de sociedades diferentes ou o próprio conceito de memória também que no caso de um continente com várias ditaduras militares principalmente no século XX adquirem um novo status também e também tem uma virada no sentido de usar os mesmos conceitos usar conceitos já existentes para pensar novas para ter novas miradas para fazer novas interpretações sobre sobre os objetos de estudo que já estão canonizados já são tradicionais na América Latina como por exemplo o conceito de democracia e aí falta um minuto para finalizar eu acho que a grande crítica ou talvez a grande virada que se falta realizar e que eu aponto na minha recensão é pensar a América Latina como essa região dada e aí dentro disso dentro desse guarda-chuva pensar a própria latinidade o próprio sujeito latino-americano ou próprios problemas latino-americanos com esse rótulo com a ideia de uma latino-americanidade que está dada e na verdade é isso que deve ser pensado isso que deve ser respondido isso que deve ser refletido e é isso que é o trabalho é o nosso trabalho de sociólogos que estão pensando a realidade social obrigado mais uma vez pela oportunidade Então vamos passar a palavra para o Vamos passar a palavra para o Pedro agora Obrigada Vinícius Obrigado Vinícius Bom, boa noite pessoal Queria agradecer também ao Diogo e à Bianca não só pelo convite de participar do docê mas também pelo contato que eu tive com as pesquisas e com as pessoas a partir dessa oportunidade Então tentando ser bem rápido eu fiquei incumbido de fazer a recensão a resenha do livro do Robin Selicatz Crítica como Prática Social e como já foi dito aqui mas enfim seguindo um pouco o espírito do docê é um acabei escrevendo como se ele seguisse o que se chama hoje de uma virada reconstrutivista reconstrutiva na teoria crítica basicamente algo muito mais associado a como Honneth faz a revisão de todos os trabalhos de todas as gerações da teoria crítica considerando que desde quando Horkheimer e Adorno recusaram rejeitaram a ideia de que haveria uma consciência de classe a priori desde então a questão da teoria crítica seria a questão da crítica da crítica ou seja as condições de possibilidade da crítica social ou então e o que foi deslocado por uma questão da fundamentação normativa da crítica e eu acho que mesmo para quem não enfim quem não está interessado para as questões da teoria crítica só as diferentes gerações eu acho que é um livro bastante interessante pela solução que o que o Robin Silicates a contribuição que ele vai fazer a isso então entendendo a reconstrução como um procedimento de que entende que a crítica ela é imanente às práticas concretas ou seja as condições da crítica estão fazem parte da prática dos atores concernidos e cabe a teoria na verdade clarificar essas estruturas normativas já presentes ainda que não de modo explícito o que o Robin Silicates vai se propor é discutir realmente a relação entre perspectiva do teórico e a perspectiva do participante então ele vai propor um certo um modelo um modelo que ele tira do jovem Habermas de interesse e conhecimento um modelo paradoxal ou seja um modelo que concilia dois modelos de crítica que seriam que ele toma do debate francês então a crítica externa que ele atribui muito mais ao Pierre Bourdieu mas ele também considera que essa crítica externa também estaria presente no construtivismo da filosofia moral ou seja parte de uma certa ruptura epistemológica entre saber entre o saber participante e o saber do teórico de tal modo que a autocompreensão originária dos 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 atores suas categorias representações que se acontituem participam da sua própria relação de dominação de tal modo que é preciso uma certa ruptura com o senso comum para poder analisar a realidade social e uma segunda um segundo modelo de crítica que é a crítica interna a crítica que ele atribui ao esforço do Luke Botansky de se desensiliar desse modelo de crítica externa esse modelo de sociologia crítica do Pierre Bougier e propor ir muito próximo do que o próprio movimento que Habermans faz em relação à dialética do esclarecimento ou seja restituir a reflexividade dos atores a sociologia passa a ser uma construção de segunda ordem das operações de crítica e justificação que estão inscritas na vida cotidiana a crítica que o Selicato vai fazer desse segundo modelo desse modelo de uma crítica interna é justamente um certo as considerações das condições sócio-históricas de atualização as condições que habilitam e ao mesmo tempo restringem a teoria as capacidades reflexivas dos atores eu enfim gostaria de falar de outras coisas mas convido a leitura do livro porque tem uma série de diálogos interlocuções que ele propõe com diferentes autores de gerações a chamar teoria crítica mas se tem algo que eu poderia ressaltar aqui rapidamente é como ele reelabora a própria tarefa da teoria crítica então a teoria crítica passa a ser a análise das patologias de segunda ordem no sentido de que as condições de as patologias de segunda ordem são as consequências práticas de condições estruturais que restringem o exercício das capacidades reflexivas isso é diferente do modelo da crítica externa de que a pura participação ativa na vida social já levaria aos déficits reflexivos são déficits reflexivos estruturalmente condicionados e o terceiro modelo de crítica que na verdade é uma síntese da crítica interna e da crítica externa estaria no modelo da psicanálise do jovem Habermas então infelizmente é um texto que só está traduzido no inglês mas para quem se interessar o Paul Riquier faz essa reconstrução no livro Ideologia e Utopia desse modelo da psicanálise e ele teria uma o que é interessante desse modelo da psicanálise aqui falando brevemente é o seu modelo paradoxal é uma situação entre sujeito e objeto em que a interpretação faz parte da própria do próprio exercício da explicação então os nexos causais que o observador que o observador que o analista faz do paciente depende dos próprios depende dos relatos fragmentados fragmentários de repetições do próprio paciente e o critério de plausibilidade da teoria é na capacidade do repousa no próprio reconhecimento do destinatário do paciente então de certo modo eu acho que talvez resolva um desses problemas que foram colocados pelo Carlos Eduardo de que realmente a teoria crítica ela precisa voltar para a pesquisa empírica para a relação com o objeto e com o sujeito que são a perspectiva participante como critério da própria teoria como critério de elucidação da própria teoria então é nessa relação dialógica entre paciente e observador que se constitui o próprio processo crítico porque é com as observações do analista lançando hipóteses de quais são os mecanismos que distorcem a autocompreensão normativa a autocompreensão ordinária do seu paciente e a capacidade dele de reconhecer essa 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 narrativa construída conjuntamente como uma forma de dar sentido a sua própria experiência de vida é basicamente isso agradeço mais uma vez a oportunidade enfim isso está discutindo melhor na própria resenha obrigado Pedro agora para finalizar a gente passa para Marília para falar sobre o espaço virtual Marília Oi Marília Oi boa noite bom eu sou Marília eu sou membro do Labemos e também do do comitê editorial do blog do Labemos e eu vou apresentar uma modalidade de texto que a revista crítica de ciências sociais tem que pelo menos para mim foi uma novidade que é resenha de site é um espaço para apresentar algum site que esteja ligado a temas das ciências sociais e quando o Diogo estava organizando o dossiê ele me convidou para apresentar o nosso blog o blog do Labemos e eu fiquei bem feliz porque foi uma oportunidade de apresentar esse trabalho que a gente faz de uma forma diferente do que a gente costuma fazer então juntando a fome com a vontade de comer eu vou apresentar a minha recensão e ao mesmo tempo vou apresentar o blog para quem eventualmente não conheça ainda bem o blog do Labemos é um espaço de difusão de conteúdos diversos das diferentes áreas das ciências humanas com foco em teoria social e o objetivo principal é que seja uma ferramenta que contribui para difundir e popularizar o conhecimento para além dos muros da academia de uma maneira que fuja do formato engessado das revistas e periódicos sempre com o intuito de propor abordagens mais aprofundadas da realidade social que é o que a teoria faz agora em 2021 o blog vai fazer cinco anos ele foi fundado em 2016 por integrantes do sociofilo que é um laboratório de pesquisas em teoria social também e passou a estar associado ao Labemos desde a nossa fundação ano passado dia 1º de julho e bem sobre o conteúdo a gente publica contribuições em vários formatos tanto contribuições inéditas quanto traduções resenhas entrevistas e como política editorial a gente propõe contemplar o máximo possível de temas e principalmente de orientações teóricas incluindo discussões que tratam desde autores clássicos até os nomes relevantes da teoria contemporânea da mais contemporânea que a gente tem como por exemplo a Judith Butler ou Tristan Garcia enfim alguns outros mas além disso a gente tem alguns projetos mais extensos que são as séries por exemplo de introdução a temas ou autores da teoria social enfim debates de diferentes abordagens teóricas sobre o mesmo tema entre muitas outras o que eu coloquei na minha recensão é a minha interpretação de que hoje o blog do Labemos é uma plataforma que cumpre um duplo papel de resistência a gente tem visto nos últimos anos um crescimento de uma forte tendência anti-intelectualista que já foi citada aqui inclusive tanto no Brasil quanto no mundo e eu acho que insisti em divulgar conteúdos aprofundados e rigorosos é uma forma de se opor a essa tendência nesse sentido eu acho que a gente se soma a uma série de outras plataformas de divulgação científica e de conhecimento acadêmico que felizmente vem aparecendo cada vez mais nas diversas áreas do conhecimento ao mesmo tempo o foco na teoria também não deixa de ser uma resistência contra uma tendência de muito mais longo prazo que é a diminuição do espaço da teoria social e da teoria sociológica no campo acadêmico brasileiro eu acho que se relaciona bastante com essa crise que o professor Cell falou da teoria social que também como eu coloquei que é um resultado de uma especialização cada vez mais acentuada das pesquisas sociais e um aprofundamento em objetos empíricos específicos que guarda muito pouca relação às vezes com as grandes narrativas sociológicas que a gente tinha vinha mais presente décadas atrás enfim bom então para além da proposta oficial por assim dizer de difundir esses conteúdos para além dos moldes e dos limites da academia hoje em dia eu acho que o blog cumpre um papel de ser uma pequena contribuição numa disputa de hegemonia contra essas tendências autoritárias que querem eliminar a pluralidade de visões de mundo e de certa de forma cada vez mais explícita parece querer eliminar a noção de realismo e até o próprio conhecimento e esses assuntos estão talvez mais do que nunca na ordem do dia e enquanto cientistas sociais acho que a nossa função tem uma participação na tentativa de lidar com esse crepúsculo da civilidade que o Gabriel mencionou eu acrescentaria que é um crepúsculo da civilização e bom nós esperamos que o blog seja uma contribuição nesse sentido é isso obrigada obrigado Marília bom gente que eu proponho agora então a gente fazer uma rodada de respostas assim para não alongar muito de cinco minutos eu acho que pode ser colocado e peço para que já pedia de antemão para os colegas já lerem aquilo que foi perguntado pelo público e que já coloquem num bloco de respostas a reação às questões do caso do Articel com as questões que foram contempladas mas a gente pode seguir a mesma ordem eu acho só reforçando né Diogo acho que a gente deve ter menos a pretensão de responder porque isso não vai acontecer e mais da gente se posicionar um pouquinho e encorajar as pessoas que quiserem manter o diálogo com cada um de nós especificamente que nos escreva e que a gente possa seguir para não ficar muito muito depois do teto da gente aqui é com você Adélia é com você então vocês me digam depois as perguntas do público né porque a gente não enxerga né mas enfim Carlos Eduardo Celso nós já dividimos GT já dividimos mesas mas a gente nunca conseguiu porque sempre sempre a organização do GT a organização da mesa é tudo menos a que propusia o verdadeiro diálogo né um verdadeiro debate um verdadeiro argumento a gente teve juntos em várias circunstâncias mas numa velocidade da luz o que impede essa esse pensamento queremos fazer isso no GT de teoria social é nosso objetivo até porque gente eu não me intitulo pós-colorial diferentemente de eu me intitular Viveriana eu gosto de observar assim os pontos interessantes instigantes das várias teorias eu até antes de responder a céu eu até observo o seguinte vejo sim chances de um diálogo promissor entre a teoria pós-colonial entre as teorias né entre a virada afetiva entre a virada ontológica mas isso não tive tempo de falar né o tema das teórias das ontologias desconcertantes mas em primeiro lugar então é uma novidade para o público não é uma novidade para o céu eu discordo gente eu discordo da percepção de pós-colonial eu não sei se foi isso que você quis dizer céu mas eu discordo de qualquer chance de creio que não de fazer equivalência entre o pós-colonial e o pós-estruturalismo a gente vê isso muito presente em alguns Stuart Hall por exemplo que bate no Raymond Williams inclusive muito nós vemos isso nos subalternos indianos nós vemos essa adesão ao pós-estruturalismo mas nós não vemos nos fundadores que foram o mote do meu artigo Said é um humanista crítico e ele se posiciona assim é muito interessante o Said o Fanon que nunca teve a pretensão nenhuma de ser chamado pós-colonial é um humanista é claro que no momento limite no momento limite dos genocídios da morte da crueldade absoluta do desaparecimento do povo ele se juntou à luta armada mas ele antes de tudo humanista ele bebe de Marx a ponto de dizer que ele acredita no novo homem agora por que que eu afirmo que o pós-colonial não apiar António Apia ele diz não é pós-moderno ou seja os pós-coloniais discordam muito entre si e eu como estudiosa do pós-colonial hoje trouxe para as minhas análises porque eu estava insatisfeitíssima com os alemães eu nasci trabalhando com os alemães vamos dizer assim nasci socióloga trabalhando com os alemães eu estou falando sim de Weber óbvio que é interessantíssimo que é um antipositivista né todas as leituras equivocadas da objetividade esquecem que a objetividade é sim produzida na intersubjetividade no diálogo na troca aí a crença dele na capacidade de ao fim de um debate nós sermos capazes de dizer que essa virada é mais relevante ou mais promissora então tem a ideia de uma possibilidade de um consenso ainda que temporário da comunidade científica essa eu quero dizer para vocês que é um antipositivista aí veio a teoria crítica veio a teoria crítica veio o Habermas durante muito tempo eu me autotitulei Habermasiana levando na cara cada tapa para eu dizer assim não, não é a razão comunicativa que está vencendo esse debate então a experiência do convívio acadêmico e além disso quando eu peguei a primeira geração de Frankfurt eu realmente por exemplo o Mínima Muralha do nosso querido Adorno eu vi no Mínima Muralha ele falando em perspectiva alternada ele falando do intelectual como necessariamente a experiência do desassossego e ele falando sim da experiência da dor e da dúvida veja veja, eu não entendo a separação mente-corpo afeto-racionalidade eu não aceitaria para essas pessoas que eu estudo que eu vejo de uma erudição extrema eu não aceito que eles sejam chamados de irracionalistas outra coisa que é muito difícil para mim é entender é difícil para mim que nasci em uma determinada sociedade é muito difícil para mim sim entender aqui ou que é um sociólogo nigeriano quando esse sociólogo me diz que as forças sobrenaturais atuam naquela sociedade com tal presença na organização social nos atritos nos conflitos nas relações de dominação as forças sobrenaturais é muito difícil para mim acontece que a minha sociedade não é paradigma e mesmo assim na minha sociedade o que que seria então o que o nosso o Papa na Igreja Católica chama de infalibilidade papal o momento em que não estou falando qualquer opinião mas o momento em que ele se diz guiado pelo Espírito Santo eu quero dizer apenas que o pós-colonial não provocou em muitos autores esse convite ao irracional mas nos obrigou uma coisa que sim exige sensibilidade embora essa palavra possa ser estranha a ciência exigir uma sensibilidade que nós chamaríamos de ética de querer incluir na comunidade científica conhecimentos e por sua vez categorias que nós conhecíamos veja eu sei que não vai dar tempo da réplica enfim eu fico muito inibida porque o que eu gosto mesmo é de ouvir eu gosto de ouvi-los e pensar aí eu fico matutando mas em outras palavras não considero Dússio embora Dússio seja um decolonial eu não considero Dússio nenhum caminho para irracionalidade também agora ele fala de algo interessante ele fala de um outro cosmopolitismo quando ele fala de transmodernidade ele diz com todas as letras sim que seria o ocidente mas o ocidente menos visível ele diz que seriam inclusive as periferias urbanas ou seja existiria a possibilidade agora aí vem a questão que eu creio que é mais relevante a do sociologia vai sobreviver ou não vai sobreviver a sociologia está decadente ou não está decadente gente desde quando a experiência da revolução industrial a experiência da virada do século XIX do século XX foi o nosso império romano que depois entrou em decadência eu não vejo assim por que que nós estaremos em decadência na medida em que nós estamos nos distanciando de alguns modelos eu não entendo até porque repito eu fui formada nos clássicos na tríade e depois é claro nos menos mas enfim o Elias o Zimmel e Mannheimer eu já falei aqui pra vocês Tony eu não vejo por que a gente dar segmento àquelas problemáticas à luz de questões trazidas por outros cantos do planeta nos ferem como cientistas agora é claro que eu tenho uma visão de ciência talvez diferenciada e eu não quero monopolizar a fala então eu só quero dizer o seguinte eu também não sou ingênua Cel eu sei muito bem das apropriações que muitos grupos estão fazendo da crítica pós-colonial e é bem possível que pós-coloniais tenham dado muito subsídio pra isso então eu não acho que nós estamos em bons lençóis não agora a questão é chegou então o que vamos fazer com isso mas eu concordo sim que muitos usos do pós-colonial vão na direção do anti-intelectualismo nesse sentido perverso da conjuntura contemporânea eu lamento profundamente mas não são eles os anti-intelectualistas isso que me dói é uma acusação não são eles os anti-intelectualistas pelo fato de duvidar do positivismo e pelo fato de duvidar da ciência como dogma e pelo fato de duvidar sim de uma teoria com competência universal até porque existe uma diferença a teoria sociológica nasceu pra explicar a virada do século XIX pro século XX num contexto específico teoria social ainda bem é muito maior eu vou encerrar gente eu perdão mas eu quero apenas dizer que eu sei sim dos usos que se fazem e das acusações que talvez os pós-coloniais estejam dando de bandeja pros discursos anti-universidade anti-intelectualismo muito obrigada querida desculpa por falar gente é só porque a gente realmente está assim já está super tarde e pra gente garantir que todo mundo tem um tempinho Bruno diga lá Bruno ok me avisa quando tiver dado tempo eu vou avisar acho que o professor Cel falou sobre só pra clarificar o meu argumento que eu acho inclusive a minha apresentação foi um pouco displicente eu não eu até não sei se o Diogo lembra desde aquele encontro lá com a mesa com o Frederico na POX eu sempre falei pra ele não gosto da ideia de virada sou um cara anti-virada e articularia inclusive daria até um debate sobre essa relação entre o conceito virado enquanto uma forma de organização e distribuição de conhecimento certos elementos empreendedorismo neoliberal a ideia de redes não mais de linhagens de transmissão de autoridade ou legitimidade acadêmica os livros editados e dossiês mais em voga do que nunca do que etnografias e trabalhos ou seja a ideia de virada não me atrai em si eu faço um debate com a ideia eu vejo elementos paradigmáticos no trabalho que vem do Assad e reconheço alguns traços principalmente o que eu destaquei um elemento vamos dizer metalinguístico ou seja a ideia não é de certa forma redefinir conceitos mais do que ampliar vamos dizer recolocar o problema nesse sentido isso seria um traço de um elemento um traço paradigmático no sentido cuniano mas a minha conclusão é que eu trabalho muito mais com a ideia do que ele faz estaria no campo do que eu chamo de problematização justamente porque a ideia não é dar uma resposta alternativa ao conceito de religião e aos problemas embutidos no conceito de religião mas transformar vamos dizer incluir o ato de definir religião como uma prática etnografável e traçável historicamente então nesse sentido uma antropologia do secularismo é uma antropologia que inclui o processo de definição e redefinição da religião problematização pensa que seria algum traço a ideia de responder a um tipo de situação ou escrever a partir eu diria mais do que responder vamos dizer quando Foucault escreve sobre história da sexualidade ele não está respondendo a debate sobre a sexualidade acontecendo nos anos 70 mas escrevendo a partir dele nesse sentido um dos motivos é um livro que não se encaixa nas políticas da sexualidade que emerge nos anos 70 e muitas vezes é crítico na verdade em relação a ela eu diria que essa ideia de problematização em relação ao secular pode ser utilizada no caso do Assad eu diria que a problematização não é nenhum paradigma e nenhuma virada e aí tem todo um debate um pouco mais longo do que implicaria nisso em geral a influência do Assad eu não uso pó secular também que é um termo habermasiano e tal e aí tem a ver com as respostas que a influência do Assad tem acontecido mais fortemente nos Estados Unidos no campo da teoria crítica eu lembro Judith Butler John Scott Saba Marmood Wendy Brown no campo da teoria crítica em geral teóricos interessados em historicizar o processo de formação do humanismo secular ao invés de simplesmente seguir dentro de uma certa narrativa iluminista que é onde nasce a sociologia e eu acho que o professor Celso se encaixa de uma maneira nostálgica no comentário dele nesse tipo de lixo que eu não vejo problema nenhum mas são autores nesse sentido mais Foucaultianos no sentido de escavar certas condições de possibilidade do humanismo isso implica obviamente em situar a teoria social num contexto europeu secularizado e mais interessado em pensar o que que vaza essa teoria o que que não cabe nela que tende a ser 80% do mundo no caso é assim e tem uma dimensão empírica eu diria que a teoria do Assange a forma somária e aí eu convido as pessoas a lerem o artigo tem essa dimensão genealógica via Foucault que esse debate um pouco de pensar a categoria de religião como uma espécie de geneologia do humanismo que é bastante diferente radicalmente por exemplo do que o Charles Taylor faz que é uma história que eu considero apesar daquele longo livro a conclusão é super veberiana super batida convencional uma certa narrativa sobre o excepcionalismo do cristianismo da civilização judaico-cristã que não por acaso volta hoje na Europa muito fortemente na esquerda e na direita por causa da presença muçulmana lá então nesse sentido a Europa não seria um lugar na Alemanha provavelmente não estão lendo ele e se coisas que o Habermas tem escrito sobre religião fazem sentido lá eu diria que seria mais uma situação cultural da Europa uma certa incapacidade de justamente de se colocar nessa situação de problematização de ainda lamentar a perda do secularismo ou celebrar a cristianidade como o Weber faz como diz o John Milbank que é escrever a história ao contrário ele quer demonstrar um excepcionalismo protestante europeu e reler o Velho Testamento a partir a partir então o Weber é interessante que não é só um orientalista no trabalho dele sobre o Islam mas também um forte ocidentalista que é a tradição que no artigo eu articulo o que eu chamo de secularismo judaico-cristão ou seja a ideia não é uma oposição entre secular e religioso mas de demonstrar como metafisicamente cosmologicamente Louis Dumont Gaucher tem esse argumento de demonstrar como o secularismo já estava lá no germe e eles encontram isso que obviamente são leituras que não tem no campo da história do cristianismo antigo são considerados textos como do Weber não são considerados relevantes hoje em dia porque tem esse elemento forte de ocidentalismo sobre a dimensão empírica eu tento destacar mais que o que eu chamo de antropologia do secularismo realmente existente eu acho que é justamente uma virada empírica eu não gosto do termo empírico então vou usar etnográfico a teoria da secularização sempre foi seja na versão Weberiana seja na versão teoria da modernização alguns até leem mal Weber e transformam a teoria do Weber da secularização numa teoria da modernidade teleológica e etc e ambos os casos a teoria a natureza eurocêntrica e a incapacidade de historicizar as condições de possibilidade dela tornam essas teorias na verdade na minha opinião avessas a qualquer tipo de interia elas sempre ou leem o mundo sob a falta ou são incapazes de certa forma de etnograficamente absorver a historicidade dessas práticas e de casos então eu diria que o Assad ao contrário ele abre e também nesse caso o Casanova que realmente é bastante diferente do Assad também tem aberto faz justamente o contrário do que você diz que é abrir a questão do secularismo e da secularização para estudos etnográficos que nunca existiram antes então existiu uma forte sociologia não vou falar sobre sociologia que realmente é um campo que não conheço a fundo a sociologia contemporânea da religião mas estudos empíricos sobre a religião abundam o que falta realmente é um estudo etnográfico histórico empírico sobre o estado secular secularização secularidade e esses elementos têm acontecido então de certa forma eu concordo com a crítica com a ideia de virada mas discordo dessa noção nostálgica de uma teoria de um retorno a uma abordagem luminista para grandes teorias etc e aí só para concluir o que eu acho que é o que falta nesse tipo de como alternativa a ideia de uma ciência sociais históricas que eu encontro tanto no sentido da genealogia quanto na abordagem dele para o conceito de tradição que ele explora muito através do Alasdé McIntyre e então eu acho que seria isso se passa o meu tempo obrigado Obrigada Bruno Obrigado Bruno então Bianca e Maurício aqui fica às vezes sumindo por causa do do logo e eu fico procurando aqui meu microfone as coisas Cadê o Maurício? Eu não sei como é que o Diogo está se sentindo mas eu acho que os comentários os comentários né do professor o CEL é só assim reforçam o sentimento de sucesso eu acho né do do CEL porque para provocar tanto né tanto tanto debate né e as respostas agora né ouvindo a Adélia ouvindo o Bruno eu acho que a gente fez um bom trabalho eu acho inclusive que a gente tinha que fazer vários do CEL de várias viradas para conseguir né assim mapear esse debate né porque acho que era menos a ideia né de defender a ideia das viradas mas o reconhecimento da existência de um fenômeno que está que nos concerne e que as pessoas poderiam inclusive né a proposta não era nem que houvesse defesa ou crítica né das viradas mas que houvesse engajamento né então no caso particular do nosso artigo a gente está muito engajado sim né e é interessante que o professor CEL tenha dito né que foi que me pareceu menos né menos antipática e tal pelo menos foi assim que eu entendi o John Murray né parecendo fazer mais sentido ainda que ele use mobilidade quando ele deveria usar processo eu acho né foi o que você sugeriu mas o John Murray tem um livro que se chama justamente né Sociology Beyond Society né e ele está realmente advogando pelo fim da sociedade como objeto da sociologia né e está propondo né tem todo um diálogo aí com as teorias dos sistemas complexos então né pra é um diálogo com as ciências duras não faz sentido aqui reproduzir a gente fala um pouco disso no artigo mas existe também né um outro livro dele que é de 2003 que chama Global Complexities né que ele vai falar justamente das dessa ideia né de que o objeto tem muito mais né essa configuração aí desses sistemas complexos de mobilidades múltiplas né rompendo com essa ideia de uma sociologia de uma sociedade cuja sinonima se encontra no Estado-nação né na sociedade industrial etc etc sem cair naquilo que ele que ele acha que é a reificação da rede do Castelso por exemplo né é mas enfim então eu eu vou só garantir que que Maurício também tem um tempinho pra falar e meus colegas né também possam responder ter tempo ter mais tempo eu acho que a gente tem muita muita conversa pra frente inclusive mais uma vez encorajo as pessoas que nos fizeram perguntas pelo chat que nos procurem e a gente possa conversar obrigada foi pronto tentando responder é só esboçar uma resposta a algumas questões específicas que o céu trouxe né é a da afinidade eletiva entre a virada ontológica e a virada das modibilidades é primeiro né eu acho que existe essa aproximação mas apenas no âmbito de uma maior atenção para as mediações sociotécnicas né não tanto no sentido da questão da alteridade por exemplo que é muito explorado no artigo do do Diogo né que é uma questão mais especificamente antropológica mesmo mas nessa questão da mediação sociotécnica dos agregados né dos objetos uma atenção metodológica para os objetos para os artefatos tecnológicos e para os sistemas formados por esses agregados né eu acho que sim é uma aproximação e quanto a virada ontológica eu vejo de uma forma diferente porque eu acho que a virada das mobilidades é primeiro que eu vejo a ideia de virada epistemológica até de uma forma mais pragmática assim como apenas um modo de organizar certos avanços nas pesquisas empíricas e de chaves analíticas que são mobilizadas por gente em lugares distantes né e então não é tanto uma ruptura nesse sentido assim sabe tem coisas continuidades obviamente e sempre você pode resgatar a origem das viradas também em autores do passado e todos eles fazem isso no caso mas a questão processual eu diria que a virada está muito preocupada em organizar metodologicamente o léxico dos fluxos e das redes né que é um uso que acaba sendo muito disperso por vários autores desde os anos 80 principalmente dos anos 90 dos anos 2000 e por exemplo é um jargão muito comum falar em fluxos globais do capital de pessoas de objetos de capital e de dinheiro e não qualificar exatamente do que se trata né apenas para contextualizar muito vagamente e eu acho que o worry ele se pretende sim a fazer uma sistematização nesse sentido e atacar esse problema de frente ao diferenciar e prestar atenção no que está circulando né quais são os entes em movimento pessoas objetos imagens signos capital dinheiro conhecimento competências e no modo em relação a quê né essa perspectiva relacional e eu acho que nesse sentido é outra coisa que se coloca é porque são processos globais aqui e eu acho que pode-se ter uma visão por exemplo processual do mundo social dentro de um arcabouço do nacionalismo metodológico naturaliza o Estado-nação como nível de integração fundamental do social né e por isso que a Bianca citou o curso de Beyond Societies o Erwin implode a sinonima entre social sociedade e Estado-nação ele está sim preocupado em fazer uma teoria do social e dos processos sociais num contexto de interdependência global ou seja de aceleração dos fluxos e desse encadeamento sistêmico desses agregados e aí eu acho que existe em comum com digamos assim a perspectiva processual na teoria social por exemplo Zimmel Norberto Elias está na busca de não trabalhar com categorias distantes não substancializar mas o foco aqui é trazer a tona trazer como preocupação fundamental a questão do movimento físico no espaço por isso que ele nasce muito ligado ao spatial que ele chama virada espacial dos anos 80 ou seja as categorias de espaço o espaço se torna um problema para a teoria social então nesse sentido é diferente outra questão desculpa Maurício mas aí acho que a gente vai acabar passando para deixar basicamente isso desculpa só para ser justa com todo mundo só uma coisa é interessante como o worry mesmo remete muito a concepção social dele ao zinho por exemplo sim exatamente obrigada Maurício então vou na verdade também fazer muito rapidamente eu vou reagir provocações do céu que certamente vão inclusive provável que a gente vai fazer uma mesa sobre virada ontológica onde a gente vai poder aprofundar essas questões mas acho que tem alguns pontos importantes primeiro que eu acho que já foi mencionado por outros colegas é que falar sobre uma virada não se trata necessariamente de defender e eu acho que a perspectiva da virada é claro que todos nós temos um distanciamento crítico em relação ao movimento de viradas mas em todo caso acho que uma coisa é certa elas são sintomas de tendências acho que a aposta da sensibilidade do dossiê e do curso que se deu com o Fred é que simplesmente é uma forma possível de você olhar para a paisagem intelectual do tempo presente para onde a gente olha a gente olha para viradas porque elas apontam caminhos e eu acho que a importância delas não está nelas em si mas nas consequências e nos impactos que elas terão sobre o campo intelectual então se ela é uma moda intelectual ou a paradigma não basta olhando para a virada a partir dos seus argumentos intrínsecos mas dos efeitos concretos que ela vai ter sobre o campo intelectual então é algo que a gente só vai ver a posterior uma questão muito importante que eu acho que você coloca é que aí eu queria na verdade provocar que é a questão de a sociologia em crise é virada como sintoma eu acho que você cita inclusive no livro que é um ótimo livro que você escreveu de introdução a frase do Nisbet que a sociologia é uma ciência da crise e aí eu concordo com esse elemento do Bruno de que onde houve essa unidade da sociologia quando que ela existiu parece que é um passado mítico de uma unidade que no final das contas eu acho que nunca fomos unos homogêneos o próprio Alexander quando ele está se referindo ao momento das grandes sínteses da teoria sociológica ele diz a teoria sociológica ela é multiparadigmática da sua própria inerência e ela sempre tem uma sobredeterminação teórica uma sobredeterminação dos fatos então assim inerentemente a gente vai ter paradigmas conflitantes e essa unidade pode ser que se fragmente mais contemporaneamente pode ser que sim mas eu não acredito que tenha havido um momento onde tenha existido essa unidade e eu acho que o que é interessante é o que cada uma dessas viradas nos sensibiliza e eu acho que nós nunca vivemos se é verdade que a sociologia é uma ciência da crise nós nunca estivemos tão interpelados por crise eu acho inclusive que a gente vive um momento semelhante porque o que me interessa dos clássicos não são os conceitos e teorias mas são sobretudo a capacidade que eles tiveram de diagnosticar tendências do tempo presente e prognosticar caminhos racionalização a secularização a comodificação a mudança na solidariedade da coesão social mudança na forma de solidariedade e coesão social então assim o que eu acho que se tornará um sociólogo não aquele que veio da sociologia ou que usa a sociologia para pensar o mundo mas aquele que produzir uma grande narrativa que esteja à altura do tempo presente então eu acho que inclusive a proposta na verdade de esforço intelectual do Labendo é dizer olha a sociologia não tem monopólio sobre o que acontece no mundo pelo contrário se tornará sociológico assim como foi em relação à sociedade industrial aquele discurso que consegui digamos assim eu tenho provocado em outras palestras que eu não vou entrar aqui essa ideia do que eu chamo de recuperação de um horizonte de totalização porque eu acho que é importante sair do pós-modernismo dessa fragmentação multiperspectivista e buscar um horizonte de totalização mas isso não quer dizer alcançar a totalidade quer dizer ter como ideal regulativo um horizonte e eu acho que é importante retomar isso eu acho que a gente vive um momento que nos interpela a todos a pensar o tempo presente sobre a questão do retrato incompleto da virada ontológica eu acho que sim e não ele é evidentemente incompleto porque seria absolutamente impossível inviável falar de todo o uso da ontologia na teoria social na filosofia seria enfim nem uma vida inteira seria capaz de fazer isso o que a gente tentou fazer eu e Paula é olhar para a recuperação que tenha vido do conceito de ontologia a partir dessa enfim nesse início do século XXI então a questão do básico é outra coisa então assim existe uma e a questão é tentar olhar que tipo de problema essa recuperação desse conceito está respondendo então não é uma tentativa de fazer um mapeamento exaustivo de todo qualquer uso de ontologia na teoria social ou na filosofia que obviamente seria um projeto maluco mas por isso que eu não estou tratando diretamente eu concordo com você que a crítica do realismo em crítica falada epistêmica inclusive a precursora de certos elementos da crítica ao representacionismo que essa geração do realismo crítico coloca agora não é a mesma coisa tanto é que tem uma disputa tem críticas alguns autores recuperam eu até mencionei que tem um texto narrado do David Greber o falecido David Greber criticando a noção a virada ontológica proposta pelo Guilherme a partir do realismo crítico ou seja é uma discussão que está ali interna mas não há mais recentemente realistas críticos se divulgando por uma virada ontológica na teoria social ou na filosofia e um ponto em relação ao Durkheim no artigo da RBCS eu tentei eu acho que existe um realismo ontológico no Durkheim explícito e acho que ele faz uma transposição sociológica do argumento ontológico isso é um argumento que eu que eu incorporo em diálogo com o Paoletti com o Giovanni Paoletti que tem uma tese sobre o Durkheim em que ele trabalha especificamente que o Durkheim tem cinco argumentos para defender a sociedade como realidade ontológica então eu acho que existe efetivamente ali eu tento explorar de forma bem sintética mas isso é um argumento que eu acredito que é factível defender não imputando ao Durkheim algo que ele não argumentou mas a partir da própria Durkheim eu concordo que tem toda uma discussão sobre ontologia que de fato eu deixei fora do Lukács do marxismo etc mas evidentemente ela não é propriamente recente algumas décadas atrás e só um ponto que é o último ponto que eu queria falar eu discordo muito que eu acho que é injusto com a virada ontológica dizer que ela é um perspectivismo eu não acho que ela seja e eu acho que ela é uma reação radicalizada ao pós-modernismo eu acho que o pluralismo ontológico da virada ontológica nossa pluralismo ontológico da virada ontológica é meio redundante mas é isso de fato ele é exatamente o inverso simétrico do artificialismo textual do pós-modernismo o que a antropologia está tentando fazer é dizer que a realidade nativa é tão real quanto a minha ocidental ela está exatamente tentando curto-circuitar esse dispositivo antropológico de que eu teorizo sobre o nativo e que o nativo tem simplesmente é uma prática irreflexiva que o conceito dele não tem o mesmo estatuto que o meu e é tentar ontologizar essas outras formas de vida e os conceitos que são produzidos por essa forma de vida você pode dizer que é um recurso retórico você pode questionar que medida é passível de você colocar no mesmo estatuto a crítica kantiana e o pensamento especulativo ameríndia etc isso é outra história mas o esforço da virada ontológica na antropologia e na filosofia é exatamente o contrário de tudo aquilo que foi legado do artificialismo e do nichianismo e do perspectivismo textualista que foi dado pelo pós-modernismo então eu acho que sim eu sempre gosto de olhar os argumentos pela plausibilidade interna que eles propõem e nesse sentido pode não ser convincente mas eu acho que é importante considerar que a virada ontológica é um realismo tenta ser um realismo radical e uma reação ao artificialismo pós-modernista vamos encerrar com o professor Gabriel é o Gabriel tem só 35 coisas que eu queria dizer a primeira eu agradeço muitíssimo ao CEL pela participação nessa live eu admiro o modo como o CEL consegue combinar a contundência crítica não só com elegância talvez elegância seja um termo um tanto frívolo mas com generalidade intelectual no sentido de uma atenção efetiva ao que está sendo dito e aos confrontos entre o que está sendo dito e aquilo que ele pensa sobre a sociologia então para mim é sempre uma oportunidade maravilhosa poder discutir com o CEL eu acho que o Diogo antecipou um pouco o que eu queria dizer a respeito dessa ideia de uma multiplicidade de candidatos a paradigmas nas ciências sociais acho que o argumento do Kuhn foi retomado pelo Alexander justamente naquele momento de diagnóstico do que era então o novo movimento teórico caracterizado por tentativas de síntese como aquelas do Bourget do Giddens e do Habermas e a ideia central é que Kuhn teria mostrado que obviamente não existe acesso ao empírico na ciência natural fora de um conjunto de pressupostos teóricos gerais mas esses pressupostos ontológicos e metodológicos são consensuais nos períodos de ciência normal e é justamente esse consenso que dá a impressão de que pode haver uma ciência normal como resolução de quebra-cabeça justamente porque essas questões mais gerais relativas a como o mundo é e a como o mundo deve ser estudado são tidas por resolvidas e essa condição que o Kuhn considera condição de crise na ciência da natureza é a condição permanente das ciências sociais eu creio que o diagnóstico do céu é o mesmo do Alexander embora a sua avaliação seja negativa suponho que alguns autores como Giddens Alexander e aqueles que pensam nessas viradas tomariam essa pluralidade de alternativas teóricas como signo da riqueza heurística da teoria social e não da sua impossibilidade da sua decadência ou crise e assim por diante mas eu sou bastante sensível a alguns seus argumentos me fizeram lembrar daquilo que o Sorokin chamava de amnésia coletiva e complexo de Colombo na teoria social graças aos quais você o tempo todo vê na teoria social a redescoberta da pólvora a reinvenção da roda o aportar em Américas já descoberta centenas de vezes e assim por diante e não por acaso Sorokin foi autor de uma teoria sociológica ambiciosíssima que hoje se encontra em larga medida esquecida eu só discordo de você em relação a ideia de que as praxeologias do Giddens e do Bourdieu em particular seriam mais orientadas a uma microteoria da ação do que a uma teoria macroscópica eu acho que todo o propósito da praxeologia estrutural justamente dessa praxeologia que não abandona a noção de estrutura mas a processualiza é a captação do vínculo entre a dimensão microscópica e a dimensão macroscópica da vida social eu cito o ator no meu texto mas o que eu de fato não faço ao me manter próximo de Giddens e Bourdieu é supor que a noção de estrutura social é insuficientemente processual e praxeológica que é o que fazem alguns dos críticos do Bourdieu que vão preferir então termos como associação rede risoma e assim por diante mas é muito interessante pra mim que você tenha lembrado dessa tradição britânica porque muitas vezes esses debates contemporâneos a respeito de ontologia estratificada e de ontologia plana do social esquecem as contribuições britânicas a do Giddens que foi pioneira e posteriormente aquela dos realistas críticos então um exemplo seria a discussão sobre o status de conceitos referentes a estruturas sociais etc certamente o que eu diria na verdade que o problema o problema do Giddens é o fato de que ele trabalha com o conceito estruturalista gerativista de estrutura a estrutura como conjunto de relações entre ideias e aí ao tomar a dialética entre agência e estrutura como a fonte dos sistemas sociais segundo os realistas críticos ele deixa de lado a autonomia causal relativa desses sistemas de posições por exemplo de classe de gênero de raça etc mas a questão pra mim não era substituir essa visão materialista de estrutura dos realistas críticos por essa visão culturalista de estrutura do Giddens mas pensar uma e outra forma de estrutura como relativamente autônoma e ao mesmo tempo causalmente interinfluente uma vez feita essa manobra eu creio que essa ideia de uma profunda incompatibilidade entre a ontologia estruturacionista do Giddens e aquela dos realistas críticos desaparece aí eu creio que isso pode ser visto no trabalho de autores não tanto da Margaret Hatcher que tem essa obsessão anti-giddens da higiana mas figuras que você mencionou também o Andrew Sayer o David Odevas o Peter Kandenberg Douglas Popper e assim por diante aí eu diria mais que o Giddens quando ele passa a aplicação substantiva da teoria da estruturação para pensar a modernidade ele traça muito mais os vínculos entre micro e macro sociologia do que faz a Margaret Thatcher por exemplo num livro como o imperativo reflexivo na modernidade tardia em que o argumento teórico geral é que não existe mais continuidade contextual nesse sentido passado e o contexto familiar nunca é a fonte de ensinamentos seguros para o futuro a partir daí é que ela critica a noção de hábitos mas quando ela vai explicar a gênese do que ela chama de modo de reflexividade a explicação fica ali bem dentro do domínio da família inclusive com a entrada de pressupostos católicos eu posso dizer isso porque o vínculo dela com o Vaticano é bastante explícito como por exemplo a ideia de que pais se divorciam pais que se divorciam são aqueles que colocam seus interesses à frente dos interesses dos filhos enfim isso não quero entrar tanto numa crítica ao trabalho dela mas defender na verdade que feitos alguns ajustes o Guidens pode ser perfeitamente compatibilizado com os insights mais interessantes do realismo crítico creio eu eu tentei tratar disso num texto sobre problemas centrais em teoria social do Guidens está lá no blog do Labemos lá no final eu faço essa proposta teórica certo então aproveitando que eu estou encerrando também essa rodada de comentários agradeço muitíssimo a todos vocês a todo mundo que assistiu a todo mundo colocou questões no chat e a quem está durando até agora ou está assistindo essa live num futuro próximo se futuro próximo houver é isso obrigado gente eu quero agradecer a todo mundo obrigado mesmo eu acho que a gente carece desse tipo de debate a gente precisa de provocações precisa de estar aqui discutindo viradas e acho que a gente tem que ampliar esses 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 fóruns então quero agradecer muito a todo mundo pela presença por estar aqui ficar três horas de live talvez a gente puder dividir dessa live em duas acho que ficou longa demais mas em algo que a gente sabe mas eu só queria agradecer enfim se alguém quiser falar alguma coisa a gente inserta muito obrigado a todo mundo Bianca só uma segundinha eu queria dizer só uma mentira eu queria dizer que as perguntas do público eu só tive acesso agora então a gente dá um jeito de responder depois isso e assim agradecer a cada um que está aqui a cada uma a disposição começar o mês de março né de maneira bem estimulante e cuidem-se bem pessoal que também nos acompanhou né das suas casas e colocou as perguntas e a gente não pôde responder como deveria mas convido mais uma vez a leitura do ser né também eu acho que é bonito por reunir gente em diferentes momentos da formação né então temos gente desde o mestrado aí legal né Adélia e eu que estamos aí já faz um tempo na estrada então muito obrigada pessoal de verdade viu Adélia seu microfone está fechado Adélia eu estou falando para o pessoal que eu e Bianca éramos companheiras de sala de aula na graduação testemunhas de muita coisa viajávamos juntas né Bianca muito legal mas a gente sempre sempre foi precoce né é por isso a gente não é velha não tá bom gente olha a gente começou muito cedo pessoal de verdade viu obrigado então vou fechar a live um abraço a todos lembrando que essa live fica disponível no YouTube para quem quiser e depois a gente vai colocar com definidos os tempos de cada fala de cada um para quem quiser acessar depois um abraço a todo mundo boa noite cuidem-se bem gente cuidem-se bem tchau tchau